Três para Rafael, quatorze, Diego Ivo colocou Adalberto no banco, meia dúzia, Eduardo, substitui aí o Felipe Borges que vai cumprir suspensão automática. Tem a cinco para Fábio na cabeça da área, dezoito para Betinho, o camisa de número sete não será Lucas Rian, e sim Riquelmo estreando com a camisa proletária. E o dez, Ítalo que retorna após um pequeno período do departamento médico, tem no comando do ataque nove para Ricardo Bueno, e o onze é o William Santana, informando Pitu, Imaca e São Braz, pré-moldados, meu caro gigante, boa noite comandante. Boa noite, em nome do Colégio São Bernardo, matrículas abertas, eu disse Colégio São Bernardo, de menta palhinha, a bebida da torcida brasileira, supermercado São Miguel Barateiro do Siqueira Campos, Atacarejo, Citos e Fazendas de Pet Shop, Avenida Oswaldo Aranha dois cinco dois, o empreendimento é Manoel Fruco Filho, vamos saber de Flávio Lima, da Voz Metálica, como joga o nosso tricolor. Incomparável, inconfundível. Flávio Lima. Boa noite, Flávio. Boa noite, gigante da comunicação, boa noite, ouvintes do Escrete de Ouro. O time tricolor da Serra definido terá ausência hoje do Bruno Sena, que foi expulso no último compromisso contra o Dorense, na Arena Batistão. O técnico Ailton Silva manda a campo. Daqui a pouco. Isso mesmo, Jefferson, camisa doze. Douglas, catorze. Gabriel Caran, número três. Rony, quatro. Cauã, vinte e dois. Pedro Henrique, treze. Vitão, camisa oito. Marcelinho, dez. Wendel, dezesseis. Gustavo Schultz, dezenove. E Matheus, camisa onze. Confirmando o tricolor da Serra, doze para Jefferson. O técnico Ailton Silva, informando Petra Mac, implementos agrícolas e também supermercado São Miguel Barateiro do Siqueira Campos e São Braço. Pré-Maldados, o rei da laje de Sergipe Gigante. Valeu, são oito da noite, mais oito minutos. O Botafogo está perdendo agora pela Taça Libertadores América, lá no Rio de Janeiro, hein? No Engenhão, Atlético Júnior Barranquilha da Colômbia, três. Botafogo, vamos pela Libertadores da América. Libertadores da América, Atlético Júnior Barranquilha, três. Botafogo, em nome da Farmácia Rodrigues, o Alagoas mil trezentos e vinte e sete. Do Givaldo Rodrigues, também da Somize, Casa das Tintas, quem pinta, pinta aqui. Também para Hospital com Excelência em Ophthalmologia. Os dois times já definidos, Confiança Itabaiana, iniciando hoje a decisão da semifinal. Ele é o grande talento da comunicação esportiva do Brasil. E aí, Paulinho, boa noite. Grande abraço, Wilson. Boa noite pra você, boa noite pros nossos ouvintes sintonizados da FM Jornal. Já estamos marcando presença aqui no estádio Paulo Barreto de Menezes pra mais uma semifinal desta feita entre Itabaiana e Confiança. time do Tricolor, modificado em relação à última partida que eu tive o prazer de comentar entre Itabaiana e Dorença. Mudanças no meu campo, a entrada do Pedro Henrique, também do Marcelinho como titulares na equipe de hoje. Confiança também modificado em relação a alguns jogos que viu o Dragão disputando no campeonato. A reestreia do Riquelmo, de volta, o William Santana aparece como titular no ataque proletário. A ausência aí do Lucas, o Adel já deve ter passado informações a respeito da ausência do Lucas. Então, Wilson, jogo clássico, qualquer um pode vencer. Agora, o que me chama a atenção é o público. Esperava, confesso, que esperava muito mais nesta quarta-feira à noite, principalmente da torcida do Itabaiana. O estádio Paulo Barreto de Menezes não recebe um grande público. Wilson Tavares. Valeu, são oito da noite e mais dez minutos. A partir de agora, Mário Senna assume em definitivo o comando do futebol show da Rádio Jornal. Emissora, campeã em Sergipe, em nome da Imaca, preços imatíveis, supermercado São Miguel Barateiro do Seguira Campos. Concorde Chevrolet, sua Chevrolet em Sergipe. Godflex, coções terapêuticos e magnéticos. Adquira o seu agora, fale com o Paulo Gói, nove, oito, oito. Jogadores antes do jogo. Boa noite, Rádio Jornal. Boa noite, boa noite a todos os ouvintes. É um jogo importantíssimo, né? A gente sabe da responsabilidade, do que representa um bom resultado hoje, sabendo que nada se define hoje, mas encaminha bem. Então, a gente espera fazer um grande jogo. Você vem com o desfalque na ala esquerda e o Lucas, de última hora, não entrou. É, está suspenso, né? O Felipe e o Lucas, a gente optou em colocar um Riquelmo, que está também fazendo sua estreia e esperamos que tenha resultado. Tá, porque aí, professor, está aí, portanto, esse é o Gerson Guzmão, uma informação de Maca Gigante. Garoto, beleza, 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 porque Mário Senna, ele vem aí pra emocionar no primeiro jogo da semifinal. Confiança não vence o Itabaiana. Há dois anos, há dois anos que o Confiança não marca um gol do Itabaiana. Começam agora pelo som líder de audiência as emoções vivas da maior paixão popular do Brasil. Pelos caminhos do esporte, vamos dar as mãos integrantes de país de dimensões continentais, porque ninguém segura o nosso timaço. É bola, é jogo, é show de futebol, é povo. Está formada a Frente Esportiva Brasileira, a primeira linha do esporte no rádio. Grande Jornada Esportiva. Na Frente Esportiva Brasileira, um dos titulares do esporte. Alô, alô galera, alô você torcedor do Brasil, abrem-se as cortinas, abrem-se as cortinas do palco do futebol. É decisão, torcedor. Semifinal para você ligado conosco para Itabaiana e Confiança, aqui na Jornal Emissora do Grupo José Arinaldo de Oliveira. Emoção para valer, torcedor. Aqui na Jornal, emoção a todos os instantes. Aqui é a rádio que tem os melhores ouvintes do Brasil. Então, passe a mão no volume. Deixa eu te emocionar a partir de agora, torcedor. Eu estou pintando no campo da imaginação no seu rádio. Faço da voz a minha chuteira. Na garganta, o grito de gol a sua grande emoção. Torcedor, imensa, imensa é a minha emoção. Porque o rádio me escolheu para eu ser o seu narrador. Então, aumente o volume do seu receptor. Porque o futebol vai invadir a tua casa, a sua privacidade a partir de agora. Na emoção, no giro de informações para você. Futebol, emoção no rádio. É como excreto de ouro, torcedor. Para o campeonato sercipano em evidência. Itabaiana em confiança. Semifinal, vale e vaga para a final, torcedor. E a jornal, como sempre, linha de frente no rádio esportivo do Brasil. Quero ouvir o seu Adel Ribeiro. O dragão do barra industrial definido já está pintando no gramado, seu Adel. Eu sou o Adel Ribeiro. Grande abraço para você, meu caro, Mário Senna. Tenho certeza que hoje você vai emocionar. Clássico é sinal de festa. E o dragão do barra industrial está definido. Alteração de Lucas Rian. Jogador que fazia parte do esquema do treinador. De última hora foi sacado. Segundo informações, esse fato aconteceu na noite de ontem. Quando ele houve um acerto em disposição. Ato indisciplinar. E o jogador acabou sendo não relacionado para o encontro da noite de hoje. A outra baixa é do Felipe Bajos. Que vai cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Dragão tem um no arco para Jefferson. Dois para Júnior. O zagueiro central, Rafael. Com a camisa três, quatorze para Diego Ivo. O meia dúzia para Eduardo. Três, aliás, cinco para Fábio. Dezoito, Betinho. Sete para Riquelmo. Reestreante, dez, Ítalo. Nove do comandor do ataque, Ricardo Bueno. Onze é ele, William Santana. Informando Venta Palhinha e Casa das Tintas, Mário. Todo mundo ligado no Pique do Futebol, torcedor. Nessa festa especial, o seu Flávio Lima. E esse tricolor, o nosso campeão, Flávio Lima. Está correndo atrás do B, seu Flávio. É verdade, Mário Senna. Já em campo, batendo bola aqui, o tricolor da Serra. Com seu uniforme tradicional. Aquelas camisas tricolores. Calções azuis com detalhes vermelhos. E os meiões azuis com detalhes brancos. O tricolor da Serra, definido. Em busca do bicampeonato com Jefferson, camisa doze. Douglas, catorze. Gabriel Caran, camisa três. Rony, quatro. Cauã, vinte e dois. Pedro Henrique, treze. Vitão, dezoito. Marcelinho, dez. Wendel, dezesseis. Gustavo Schultz, dezenove. E Matheus, camisa onze. Informando. Imaca, Assomise e Casa das Tintas, Mário Senna. Porque o futebol é emoção aqui na Jornal do Torcedor. Roberto Carioca, me diz, Roberto. Quem apita esse grande clássico? Quem apita esse futebol de primeira linha? Roberto. Legal, agora o Senna, um abraço. Migo, percofone, Carioca. Beleza, Senna, um abraço a todos os creches de ouro. Arbitragem, Fábio Augusto Santos Sá. Fábio Augusto Santos Sá, árbitro central. Assistente um, Daniel Vidal Pimentel. Assistente dois, Vanessa Santos Azevedo. Quarto árbitro, é o Jackson Ribeiro. Hoje, jogo de ida na semifinal. Tem vara aqui no Paulo Barreto. Para pró-esporte, hospital ocular, JSL Foriados. E retífica vitória em árbitro de vídeo, Eloane Gonçalves Santos. Árbitro assistente de vídeo, Clériston Clay Barreto Rios. Observador de VAR, Emerson Fontes. É Fábio Augusto Santos Sá, dentro de campo. Quem comanda a arbitragem para JSL Foriados. e Casa das Tintas também, em Itabaiana Senna. Este é Roberto Carioca, tudo pronto, torcedor. Paulo Júnior. É, jogos de gigantes, é decisão, Paulo Júnior. Jogos, sim, de gigantes e bola rolando, Mário. Autoriza o árbitro, bola rolando, torcedor. Estão no futebol. Rádio Jornal. Mais final. Eu nasci para te emocionar, torcedor. Autoriza o árbitro, bola rolando para a grande emoção de um futebol paixão. Quando a bola rola, a jornal não rola. Eu digo para você, torcedor, futebol emocionado, Rádio, é com escrata de ouro. Já desce o time de confiança com ele, com o Júnior. Aqui bem perto da gente, tocando para Henrique Helme. Henrique Helme protegeu, velado que ele foi o zagueirão ali, grande ali. Um camiseta de número 8 do time do Itabaiana, que não quer brincadeira ali. Ele, o garotão, camiseta de número 8. Mário, opa. Só um detalhe para vocês, estou do seu lado esquerdo. Henrique Helme, passar o pau no cabelo do cara, viu? Será que perdeu a força, Adel? Se for sanção, está lascado. Olha o time do confiança recebendo a pressão ali. O goleiro já passou no que a brincadeira, já bateu para o frente ali. Mas o árbitro ali pegou uma falta, cara. Acertou. O árbitro pegou a falta do Gustavo. Ficou só no cartãozinho de crédito aí, né, seu Adel? Só isso mesmo. É capaz do goleiro do confiança da levada a pior. Que botou a mão na coxa. No momento do chute, o jogador chegou. A batida foi um pouquinho forte, até pelo impacto entre os dois. É, e o lance desnecessário, né? Mas, enfim, é do jogo, né? O time do confiança já tem aí, né? Essa primeira preocupação do departamento médico, há um minuto, né? O jogo começou quente, pegado, já com duas faltas seguidas. É, lógico, Mário, que não se decide nada hoje, mas quem conquistar uma vantagem é importante, né? Para o jogo de volta, domingo, que acontece no Batistão. Deixa eu mandar aqui um abraço para os amigos que estão ligados aqui. O Branco, de Laranjeira. Segundo ele, o Dragão vai vencer por 2 a 0. Nosso amigo Dudu Ferreira, direto de Areia Branca. E o nosso amigo Fernandinho, da Casa das Tintas, que acaba de mandar aqui uma mensagem para mim. Chegou o Mário Senna. É, agora deixa eu ver só o texto aqui, que fica pra lá e pra cá, né? Chegou o show de prêmios Casa das Tintas. Agora você compra, recebe o cupom e concorre a dezena de prêmios Casa das Tintas. Quem pinta, pinta aqui, Mário Senna. Todo mundo ligado no pique do futebol torcedor. Tem recado. Oi? O técnico Gerson Guzmão chamou ali Ricardo Bueno e passou a orientação para o jogador da equipe do Confiança. alguns detalhes para ele nesse momento de paralisação aqui no estádio Areia da Batição. Agora, Mário, com relação à presença de público do lado ali, das cabines de lado, tanto o lado esquerdo como o lado direito, está bem preenchido mesmo. Na frente, o lado da torcida de confiança também. Agora o outro lado ficou muito vago por parte da torcida do Lagarde. Do Itabaiano, no caso, né, Adel? Desculpa, do Itabaiano aqui em Lagarde. É, diferentemente, mas diferentemente do jogo de domingo. Domingo estava totalmente lotado aqui no jogo. Foi bom você ter colocado isso, Paulinho. Sabe quantos pagantes tinha na renda? Sim. 700. Aí não, aí é covardia, né? Aí é ilusão de ótica, né? Alguém gritou aqui, chama a polícia, cara. É possível, né? Um abraço para a nossa amiga Terezinha Lisboa. Vem pertinho da gente aí na Colônia 13, tá, né, na expectativa. E parece que tá tudo ok com o goleiro, né, Adel? Tudo tranquilo, tudo tranquilo por aqui. Atendido aqui pelo departamento, doutor Francis Vasconcelos. Esteve aqui acompanhado, portanto, do maçoterapeuta do Dragão. No pique do futebol para o Moçelicado, o torcedor. Olha o Dragão, brotando no campo de ataque com ele com o Ricardo Bueno. Dominou no peito na categoria, foi travado. De zaqueiro para o zaqueiro, nunca brincadeira. Vem, ele, Diego, Ivo, meteu ali o sapato nela, passeando o perigo. Rony, pelo time de amanhã, entregou a bola. Foi parar na espera e Fábio, pelo time de confiança, ele domina na categoria, entregando para Eduardo. Eduardo dominou na categoria, que apareceu para ele, foi o magrinho, o Ítalo. Fez a graça, fez o drible, tocou no corredor, entregando para Eduardo. Mais uma norma da CBF, repórteres e a imprensa não podem ficar do lado direito da trave, do goleiro. Só podem ficar do lado esquerdo. É para não fazer resta, Flávio. Orientação da CBF, segundo o assessor de comunicação da federação, o senhor Reginaldo Gouveia. Ah, daqui umas horas a gente vai ter que ficar enfileirado aqui, um atrás do outro, repórter. Ah, é tirar onda, velho. É filha indiana, cara. Olha o tricolou o cara, brotando no campo de ataque, estou correndo a bola, foi parar no seu Eduardo, pelo time de confiança. De Eduardo para o magrinho, o ítalo, o ítalo, o ítalo, o ítalo, o ítalo, o ítalo. Agora, ô Mário, me permita, só uma dentro, só uma dentro, só. Agora, a turma está esquecendo que nós estamos transmitindo o Campeonato Sagipano. A norma da CBF para as competições promovidas pela CBF. Pelo menos eu penso dessa forma. E não o Campeonato Estadual. Foi isso que eu disse, eu acessei, eu digo, rapaz, aqui é o Campeonato Sagipano, o CBF é lá, meu irmão. As normas da CBF é para o Campeonato do Nordeste, Campeonato Copa do Brasil, aí enfim. Mas Campeonato Sagipano, Campeonato Estadual, aí está de brincadeira, né? E outra coisa, atrapalhar o quê? Você ficar do lado esquerdo ou do lado direito aqui de trás? Me liga, atrapalhar o quê? Em nome de Jesus, atrapalhar quem? Nunca atrapalhou. Nunca. Nunca. Não é porque Flávio é grande, vai fazer resta, cara. Não, não existe. Eu estou aqui do lado direito, viu, Flávio? Do pau da trave, mande vir me tirar. Calma, Adel, calma, Adel. Olha o tricolou, o cara brotando no campo de ataque com o Pedro Henrique. Entrega de paráfego. Opa! O Pedro Henrique levantou a perna, foi o Ender, né? O Ender levantou a perna mais do que devia, machucou o Flávio. Foi falta por aí, seu Adel? Falta sim o árbitro do encontro. O Flávio Augusto marcou a falta. Falta do camisa 5 da Associação Desportiva Confiança. O Fábio que já está em pé, Rafael vai para a cobrança, informando o Casa das Tintas. E atenção, torcedor do Brasil, torcida brasileira. Aqui, Rádio Jornal, emissora do Grupo José Arnaldo Oliveira para um Brasil de emoções com o futebol ser de pano e evidência. Para Pitu, com Pitu, o futebol fica muito mais resenha. Pitu informa, o tempo não para. E o futebol continua emocionando. Oito da noite, vinte e três minutos, oito horas, vinte e três minutinhos. Para Casa das Tintas, quem pinta, pinta aqui. No zigue-zague da bola, no pique do jogo. O meu digital confirma, tempo em placar. Jogado, seis minutos cravados, etapa inicial do jogo. No Paulo Barreto de Menezes, da emoção do nosso fundemão. No placar de São Braz, premoldado, rei da laje. Anote, torcedor do Brasil. Itabaiana, zero. Também zero. Taça Libertadores da América, no Rio de Janeiro. Atlético Júnior Barranquilha da Colômbia, três. Botafogo, um. Uma informação do Atacarejo, Cintos e Fazendas de Pet Shop. Avenida Azul da Aranha, dois, cinco, dois. O empreendimento é Manuel Franco Filho. E menta, palhinha, bebida da torcida brasileira. No embalo do futebol sergipano. A bola continua circulando e você é ligado na grande liderança esportiva do Brasil. Jornal FM, noventa e um vírgula três. Mais final. Eu nasci para a tia Bolsonaro do seu documento. Esse futebol não é paixão nacional. Futebol na jornada como outra categoria. Estamos caminhando na marca dos oito minutos e bola rolando. Desce o tricolor como ele convidando. Dominou entregando para Cauã. Cauã na cavadinha. Quem apareceu por aqui foi ele, o garotão. Camiseta de número dezesseis ali. Ele, o garotão Wendel. Passaram rodo no Matheus. O árbitro em cima do lance viu. Ficou baratinho para o Betinho por aí. Viu o seu Adel? É verdade e verdadeira. Betinho ali deu a cutucada. Ô meu irmão, cedeu no meu parceiro na jogada anterior. Agora tome uma também para ver se dói. Beleza, torcedor do pique do futebol. Para você ligado, torcedor. Estamos caminhando na marca dos nove minutos e bola rolando. Primeiro tempo de jogo. Zero a zero no placar. Vem o tricolor com ele com Rony. De Rony para Gabriel Caram. De zagueiro para zagueiro. Toca a bola. Ninguém aparece. Ele dá um tapinha arrasando de ali. A procura do Matheus. Subiu o zagueirão aqui. Ele, o garotão. Camiseta de número dois. Porque o garotão Júnior. Júnior deixando a procura dele. O Rafael, que não quer brincadeira. Já bateu para frente. A procura do Ricardo. Me nota que ele foi ele. O garotão Rony Grandalhão. Zagueiro do time do Itabaiana. Entregando para... Nossa senhora, cara. Já vem o tricolor. Não perdeu a bola. A bola foi para o nosso pé de Ítalo. Olha o time de confiança. Quem sabe agora o Magrimo. De bola domina na categoria. Tocou no corredor para Eduardo. Vai pintar o cruzamento. Levantou a cabeça. Cruzou na marca do segundo pau. Sai do gol. Cata firme. O goleirão Jefferson. Cata firme Jefferson. Flávio Lima. Olha aí o árbitro está sendo pressionado. Em função do lance anterior que teria sido falta. Segundo os atletas do Itabaiana. Também a torcida cobrando da arbitragem um cartão para, segundo os jogadores, uma falta. O atleta do Itabaiana está caído. Não deu para vir. É o Matheus. É o Matheus. Veja só. Veja só. Eu presenciei o lance. Foi um choque involuntário. Não houve a intenção da falta. Foi com o William Santana. O árbitro estava bem próximo do lance. E não marcou a falta. Porque foi um choque. Não foi falta. O William Santana não foi no corpo do Matheus. Eles se bateram. E acabou o Matheus levando a pior. Acho que acertou o rosto, na realidade, do jogador da equipe, do Itabaiana. Mas não houve a falta. Na minha visão, que eu estou aqui de frente, para o Matheus, onde aconteceu o lance, houve o choque. Agora, o árbitro poderia paralisar sim. Até porque foi uma pancada na cabeça. Para evitar aí um dano maior. Acredito que, espero que não seja mais nada grave. Mas foi um choque na cabeça, que poderia ser. Ele está com a mão ali no tórax. Lá de esquerda. Nas costelas, na realidade. Não foi nem no rosto. Porque quando ele colocou a mão, eu pensei que era no rosto. Então, enfim. Foi um choque que não houve a intenção da falta. Foi um choque entre o William Santana e o Matheus. Tudo bem, torcedor? Para você ligado. Tudo bem, Jacó Matheus? Na festa do futebol, torcedor. Alô, você, torcedor amigo. Aqui, rádio, jornada emissora do grupo José Arnaldo Oliveira, para um Brasil de emoções. Para o futebol, você se depando em evidência. Para Pitu. Com Pitu, o futebol fica muito mais azenha. Pitu informa, o tempo não para. E o futebol continua emocionando. Oito da noite, vinte e sete minutos. Oito e vinte e sete. Para a legisla administradora de imóveis. A número um, Sergipe. Na Urquiza e Leal, no Salgado Filho. No zigue-zague da bola, no pique do sogo. O meu digital, confira uma tampa e placar. Jogados. Onze minutos cravados. Etapa inicial de jogo. Estádio Paulo Barreto de Menezes. Na emoção do nosso futebol. No placar de Assumize. A Associação dos Policiais Militares de Sergipe. No placar de Assumize. Anote, torcedor do Brasil. Zero. Também zero. Copa Sul-Americana e Cuiabá. Cuiabá. Um lanú zero. Uma informação da farmácia Rodrigues. UAMIL. Rua Lagoas, mil trezentos e vinte e sete. A farmácia Rodrigues não reajustou os preços dos medicamentos. Reajuste zero. Administração Givaldo Rodrigues. Na velocidade desenfrenhada do tempo. No ritmo frenético do futebol. A rádio de maior expressão é a minha, a sua, a nossa. Jornal FM, noventa e um vírgula dez. Vai, senão. Eu nasci pra te emocionar. Torcendo ao começo de futebol, minha paixão nacional. Estamos caminhando na marca dos doze minutos. E bola rolando o primeiro tempo de jogo. Zero a zero no placar do grande clássico do futebol sejipano. É a semifinal, torcedor. Daqui vai sair um finalista. Daqui já sai o vice-campeão do estádio na temporada. Goleiro de Jefferson do Itame do Itabaí. Não quer brincadeira. A linha de esticula já bateu nela. A bola viajando no céu do Brasil. A procura do Gustavo Schultz. Melhor do que ele foi. O Rafael subiu, meteu a cabeça nela. A bola foi parar nos pés de Vitão. Vitão abriu com o pá, deixando para Kawan. Kawan domina, quer aparecer, foi Rony. Grandalhão zagueiro. O Tricolo não quer brincadeira. Afasta o perigo, já bateu pela frente. A procura do Matheus. Subiu, o Rafael meteu a cabeça nela. Afasta o perigo. A bola foi parar nos pés de Eduardo. Que gira pra dentro. Jogou pra fora na pressão ali do atacante no time do Tricolo. É pressão, torcedor. A pressão do time do Itamaína pra cima do Dragão. Jogou bom, torcedor na noite de hoje. A torcida Tricolo começa a ficar de pé. Começa a cantar, torcedor. Tricolou lá pra cima. Ela viu o Tricolo com ele, com o Gabriel Caram. Entregando para Rony, Rony domina. Diga zagueiro para zagueiro que apareceu por aqui. Foi ele, foi. Kawan. Kawan dominou, levanta a cabeça. Já ultrapassa ali do Jodo Cremado. Brotando no campo de ataque. Olha o Tricolo. Com Vitão. Dominou. Entregando para bater na cara do combateu. O goleirão do confiança catou firme, seu Adão. Bem, essa jogada saiu aqui pelo lado esquerdo. Ô, marca sério. Júnior tá dando bobeira. Quando sobe, recebe bola nas costas. Desta feita houve a tabela. Quase pinta. O primeiro do Tricolo. Zero a zero no placar de Pitú. Futebol emoção no rádio. É com o Scrat de Ouro. Oferecimento de Pitú. Tem coisa melhor do que ver o seu time ganhando? Tem? Comemora a vitória com Pituzinha. Com Pitú, o futebol fica mais resenha. Mão embalo e na emoção desse futebol, torcedor. Pra você ligado no pique do futebol nessa emoção aqui na Jornal. Emissora do Grupo Junciar e na Aldo de Oliveira para um Brasil de emoções. Futebol seja de plano em evidência. Você ligado no pique, nessa festa. É festa no fundo, é bastante boa. É falta para o time Tricolor. No campo de ataque, ele, Matheus. O capitão Tricolor, Matheus. O craque Matheus. No alto da sua experiência. 41 anos de muita experiência, cara. Matheus ajeitou o gesticolor. Vai todo mundo pra dentro. Lá da área do time de confiança. O dragão do bar industrial está encolhido, cara. Reacema pra São Tricolor. Matheus já autorizado. Olha lá, fixo na bola. Vai jogar lá. Vai pintar o drone. Tricolor pra cima do dragão. Capricha, garotão. Correu, Matheus. Bateu nela. Bola, vejou. Na marca do segundo pau. Passou por todo mundo. Passou também pelo Rony. Rony domina no peito. Na categoria. Vai pra ali fundo. Vai tentar o cruzamento. Pisa na bola. Gira pra perna esquerda. Tentou, fez a graça. Girou de um lado pro outro. Vai tentar o calcanhar. Vai ter o forte. Vai ter o prensado. A bola explodiu. Pitu no jogador do time de confiança. Se perde pela linha lateral. É lateral para o time. Don Dragão do Barra Industrial, torcedor. Todo mundo ligado na festa do futebol e atenção, torcedor do Brasil. Esta é a Rádio Jornal. Emissora do grupo José Arinaldo da Oliveira para um Brasil de emoções. A emissora é presidida e comandada por José Arinaldo Filho. É a Zé que o povo quer, torcedor. Pra Pitu. Com Pitu, o futebol fica muito mais a zenha. Pitu informa o tempo não para. E o futebol continua emocionando. Oito e trinta e dois. Oito da noite e trinta e dois minutinhos para a Menta Palinha. Faça sua festa com a Menta Palinha que tem gostinho de amor. No zigue-zague da bola no pique do jogo. O meu digital confirma tempo e placa. Jogados. Quinze minutos cravados. Etapa inicial de jogo. No Paulo Marreto de Menezes. Na emoção do nosso futebol. No placar da farmácia Rodrigues que tem os medicamentos mais baratos da cidade. Anote torcedor do Brasil. E trabalhando. Zero. Confiança. Também zero. Taça Libertadores de América no Engião. Segura o tempo. Atlético Júnior Barranquira da Colômbia. Três. Botafogo e Libertadores da América. Informando o Pitu. Tem coisa melhor do que ver seu time ganhando? Tem. Comemora a vitória com o Pituzinha. Com o Pitu o futebol fica muito uma resenha. E auto peça a chave é plantão vinte e quatro horas. No mundo da bola que gira. O futebol tem outra categoria aqui na sua rádio. Jornal FM em noventa e um vírgula três. Vai final. Eu nasci pra te emocionar. Tem informação girando com a unidade móvel. Da gente aí. Fala carioca. E aqui nas numeradas do Barretão. Paulo Presidente Robinho do Lagarto. Setor já tem conhecimento. Lagarto solicitando a arbitragem de fora pra sábado. Jogo em Aracaju. Lagarto Sergipe. É pau a pau a informação. É da Pro Esporte. Até a pouco o torcedor tricolor chegando. Em cima da hora que cena. Tá aí a informação pra você com o nosso Roberto Carioca. Esse é o mais bem informado no rádio esportivo do Brasil. Fala caro de zero a zero o torcedor. Paulo Júlio. Dezessete. Vamos pra dezoito minutos. E aí Paulo? Tá gostando cara do clássico? Olha o jogo é disputado Mário. Disputado com poucas oportunidades criadas. O Itabaiana um pouco melhor. O que é um time mais organizado. Por incrível que pareça no meio campo. Tem conseguido trabalhar melhor a bola. O Confiança. Os problemas continuam de sempre. A falta de criatividade no meu campo do Confiança. Perceba que o Confiança não tem saída de bola. É na base da ligação direta tentando os homens de frente. O Riquelmo. O Ricardo. do Ilha Santana. Meu campo do Confiança. Apenas seca, seca. E por esse motivo Itabaiana teve inclusive a primeira chance de abrir o placar aqui no Paulo Barreto. Futebol da emoção no rádio. É com um scratch de ouro. Atacarejo, Sítios e Fazenda e Pet Shop. Distribuidor exclusivo dos produtos Nutrina. Avenida Oswaldo Aranha 252. No bimbalo e na emoção desse futebol, torcedor. Estamos caminhando na marca cravada dos dezoito minutos e meio de bola rolando o primeiro tempo do jogo. Segue para o placar de zero, para o tamanho zero, também para o time de confiança. Lá vem o dragão na pressão. Bateu forte, bateu pressada. Ali não, no Ricardo Bueiro. Se perdão, pera linha lateral. Lateral para o tricolor. Você é ligado, torcedor, nessa festa especial maravilhosa. É a festa do futebol Sérgio Jepano. É a decisão, torcedor. Estamos falando de uma semifinal que vai apontar o vice-campeão do estado da temporada. Olha o time do tricolor com ele, com o Rony. Não, que a brincadeira bateu para o fim de baterrada. Bala foi parada nos pés de Riquelmo. Ele domina pelo time de confiança. Girou para dentro, deixando aqui a procura do Júnior. Júnior fez o drible aqui no corredor. Levanta a cabeça e tocou para o Ricardo Bueiro. O capitão do time proletário. Bateu forte, bateu pressada. A bola explodiu do adversário. A bola se perdeu pela linha lateral. Lateral para o time de confiança. Tem pressa, torcedor. Lateral de a cobrada na procura do Rafael. Rafael dominou o que me pede da gente. Vai, Rafael. Sobe, cara. Sobe, Rafael. Sobe, Rafael. De Rafael para o Diego Ivo. Ele faz ela ser lá, deixando para o Eduardo. Eduardo puxou para a perna direita. Levanta a cabeça e tocou no corredor. Você vira para o Ricardo Bueiro. Ele domina. Puxa de um lado para o outro. Quem apareceu para ele foi o Maguinho Ítalo. Deixando de um lado para o outro. Tocou para o Ricardo. Vai para o fundo. Para me dar o cruzamento. Lá vem o Dragão. Quem apareceu para ali foi ele. O Inês Santana. De calcanhar. Tentou. Abriu o compasso. Afasta o perigo. O zagueirão do time tricolor. Entregando ali a procura do Calman. Melhor de que ele foi o Fábio. Pelo time de confiança. Girou para dentro. Deixando para o Júlio. Júlio pisa na bola. E quem apareceu para aqui foi o Rafael. Rafa. Abriu o compasso. Quem apareceu. Garoto com camiseta. De número de 18 é o Betinho. Betinho domina. Dando da procura do Ítalo. Lá vai Itaro Magrinho. Bodebola. Entregando para Eduardo. Eduardo pisa na bola. Gira para dentro. Tocou curtinho. A procura do Betinho. Betinho domina. Ninguém aparece. Ele caminha com ela. Gesticula pela presença do Eduardo. Insiste no lado esquerdo. Vem ele. Vem. De Ricardo Bueno. De Ricardo para Betinho. De Betinho. A procura de Kenny. Rafael. Rafael domina. Levanta a cabeça. Que apareceu porque foi o Inês Santana. Girou para dentro. A procura do Júnior. Para me dar o cruzamento. Levanta a cabeça. Sogou para Riquemo. Vai para ali fundo. Olha o time de confiança. Na linha de conclusão. Na marca do primeiro. Gossuviu. E tem a cabeça na cara. No gol. Rechaça. A zaga tricolou. Ali a procura do Vitão. Que impressão é essa? Olha o contra-gope. Torcedor. E o Rafael. Ali de prudidão. Jogou para fora. O jogo é bom. Torcedor. Todo mundo ligado. No pique do futebol. E atenção torcida do Brasil. Torcedor do Brasil. Aqui Rádio Jornal. Emissora do grupo do Jornal. Rádio Oliveira. Para um Brasil de emoções. Com o futebol sergipano em evidência. Para Toledo Distribidor. Toledo Distribidor. É referência em material para construção. Vai construir. Vai reformar. Vai reformar. Toledo Distribidor. Também. É referência. É em produtos agropecuário. Tem de tudo que você precisa para a sua construção. Toledo Distribidor. Material elétrico. Hidráulico. Ferragens. Ferramentas. Cintas e complementos. Fica na rua Espírito Santo. 747. No barro Sequeira Campos. Na grande Aracaju. Toledo Distribidor. Informa. O tempo não para. E o futebol. Continua emocionando. Oito e trinta e oito. Oito da noite e trinta e oito minutinhos. Para você ligado em nome sim. De Colégio San Bernardi. Para você matricular o seu filho. Porque é futuro garantido. O Colégio San Bernardi está construindo uma nova história. Com direção de Wilson Nunes. No zigue-zague da bola. No pique do jogo. O meu digital. Confira uma tampa e placa. Jogados. 21 minutos cravados. Etapa inicial do jogo. No Paulo Barreto de Menezes. Na emoção do nosso futebol. No placar de gois, flecos, colchões, terapêuticos e magnéticos. Anote torcedor do Brasil. E trabalhando. Zero. Confiança. Também zero. Libertadores no IG1. Segundo tempo. Trinta e cinco minutos. Atlético Júnior Barranquilha da Colômbia três. Botafogo um. Já já tem jogo do Fluminense em Lima. Contra o Aliança Lima. Numa informação de gois, fleques, colchões, terapêuticos e magnéticos. Adquira o seu agora. Fale com Paulo Gois, nove, oito, oito, zero, nove, quarenta e três, treze. Atacarejo, Cintos e Fazendas de Pet Shop. Avenida Oswaldo Aranha, dois, cinco, dois. O empreendimento é Manuel Franco Filho. Na velocidade desenfreada no tempo. No ritmo frenético do futebol. A rádio de maior expressão é a minha. A sua. A nossa. Deixa eu mandar um abraço para essa figura maravilhosa. Dido Bode, cara. Aqui de Lagarto. Vem conhecer a Dilson Sosa e o Mário Sena no último domingo, cara. O Dido Bode está ouvindo a gente. Aquele abraço para você, torcedor. Paulo Júlio. Afinal, vocês são estrelas. Somos internacionais, Paulo Júlio. Não, você é disso. Dá aqui um trio internacionalmente desconhecido, cara. Eu, você. É um trio de peso. Pelo menos se fizer um som aqui, dá uns trezentos quilos. Dá, dá, dá mais. Então é um trio de peso, cara. Só é disso com a cabeça e a barriga. E o jogo, Paulo Júnior? Continua pegado. Tecnicamente, não é um grande jogo, mas é um jogo disputado acima de tudo. É um jogo mordido. Muitas faltas. O árbitro está tendo trabalho. O Confiança deu uma arrumada ali no meu campo. Deu uma aproximada. Começou a trocar passes. Mas precisa, se quiser, furar o sistema defensivo Itabaiana. Acelerar um pouco mais o jogo. O Ricardo Bueno tem saído muito da área para tentar algum tipo de jogada. A bola não chega redonda para ele. O Confiança não tem. O Ítalo não é o meu campista. Isso já vem sendo dito desde sempre. Ele fica lá para o lado esquerdo, só ciscando, ciscando, ciscando e sem objetividade. Enfim, o jogo é apenas disputado. Mas ainda falta melhorar bastante na parte técnica. No pique do futebol, para você ligar, torcedor. Futebol, emoção do rato é com um escrete de ouro. Menta Palhinha, a bebida da torcida brasileira. Faça sua festa com Menta Palhinha. Menta Palhinha tem gostinho de amor. Olha o time do Confiança na pressão. Com ele, Riquelme dominou, tocou a procura do Ricardo Bueno. Puxou para a perna esquerda, disparou a bomba. Emocionou. Confiança. Adivinha de quem torcedor. Gol. Do dragão do bairro industrial, do dragão do bairro do morro, de Deus e do povo. E para mim a emoção, gostoso torcedor é narrar esse sentimento que vem de dentro. Pelo nosso dragão do bairro industrial, Ricardo Bueno. O moço da camisa 9, artilheiro. É isso que ele sabe fazer. Recebeu com o açougue do Riquelme. Puxou para a perna esquerda. Deu um torpedo rasante. Ela triscou na trave direita. Beijando assim, ó. E foi morrer no fundo do barbante. Na marca dos 25 minutos de bola rolando o primeiro tempo do jogo. Um para o Confiança. Um para o Dragão. Uma industrial zero para o Tricolor, porque gol a grande emoção de um futebol paixão, torcedor. Então, explode coração na maior felicidade, Flávio Lima. Você descreveu com precisão, Ricardo Bueno tem cheiro de gol. Numa descida rápida aqui pela direita do ataque do Confiança. Ele recebeu em profundidade do Riquelmo. Puxou para o pé esquerdo, como você me disse, dentro da grande área. Percebeu o canto direito do goleiro Jefferson e tocou lá na trave do canto direito. O Jefferson se esticou. Se esticou, mas não alcançou. Artilheiro tem cheiro de gol. Ricardo Bueno marca o primeiro gol na arena do Paulo Barreto de Menezes. É o primeiro gol do estádio, agora no Placata Lá. Confiança. Um. Ricardo Bueno, camisa nove. Itabaiana. Zero. Ricardo Bueno, Ricardo Bueno. Ele é artilheiro. Ele marca o décimo, sétimo gol do Confiança. E ele acaba o jejum de mais de dois anos que o Confiança não marcava um gol no Itabaiana. Ele acaba o jejum e acaba o tabu de não fazer gol há dois anos. O Confiança em cima do Itabaiana. Está aí. Confiança um. Itabaiana zero. Na informação do Atacarejo, Cintos e Fazendas. E Pet Shop, Avenida Azul da Aranha. Dois, cinco, dois. Empreendimento. Emmanuel Freco Filho. Supermercado do São Miguel. O barateiro do Seguera Campos. Farmácia Rodrigues do nosso Divaldo Rodrigues. Que está vibrando. E legisla administradora de imóveis, Mário. E é por isso que eu digo, torcida brasileira. Esse futebol me emociona, Paulo Júnior. Olha, gol de gente grande. Gol de quem sabe. O Ricardo Bueno, eu tinha dito há pouco instante que ele estava saindo muito, porque a bola não chegava. Na primeira oportunidade que a bola chegou nele, você viu como ele tirou do marcador e tirou do goleiro? Aí, meu amigo, o goleiro vai se esticar todo, se esticar todo, não vai chegar. Ele bateu chapado, tirando do goleiro. E a bola fez aquela curva, triscando na trave, morrendo no fundo da rede. Belo gol, bela jogada de quem literalmente conhece. Agora, eu gostaria de pedir aí a intervenção dos companheiros. Eu não entendi a confusão pós-gol. Pronto, vou explicar. Era porque eu estava aguardando você complementar. É que o Ricardo Bueno, não sei se maldosamente ou não, não posso afirmar isso. Ele veio comemorar em direção a torcida do Itabaiana, que praticamente é o estádio todo. Aí a galera se revoltou, atirou alguns objetos em campo. E ele acabou recebendo o cartão, não vi se recebeu o cartão amarelo, mas alguém do Itabaiana recebeu o cartão amarelo. Foi isso o problema, Paulo. Entendi. É porque aqui na cabine a gente fica com a visão totalmente encoberta, né? E não deu pra ver a confusão. Cartão amarelo pro Ricardo Bueno e também pro camisa 16 do Itabaiana Wendel. Um para o dragão do bairro do Friar Zero. Além do treinador de goleiros do Itabaiana. O dragão do meu amigo Vanderlei na cidade de Frei Paulo. Do meu amigo Bacana. O dragão está na frente, vem recebendo o placar do A Zero. Lá vem um dragão com ele, com o Ricardo Bueno. Dominou no peito na categoria, botou no terreno, na cavadinha. A procura do Júnior. Júnior não foi melhor do que ele. Foi o cavão pelo time. Tricolor tocou errado. Vai parar nos pés de Riquelmo. Olha o time de confiança. Riquelmo girou pra dentro. Quem apareceu foi o Magrinho Ítalo. Puxou, fez o tribo, fez o tocar que deixou para Júnior. Júnior pisa na bola bem pertinho da gente. Quem apareceu foi o Ricardo Bueno. Entregando para Fábio. Vem no tricolor. Na marcação, a bola foi parar nos pés de Betinho. Betinho na cavadinha, serviu para Eduardo. Bora vir dar o cruzamento. Olha o time de confiança. Tocou na cavadinha. Quem apareceu foi o William Santana. De William para Betinho. Betinho dominou de muito longe. Tentou na cavadinha. Tocou no corredor. Olha o dragão com o William Santana na cara do gol. Disparou a poupa. Jogou pra fora. Eu não acredito, Flávio Lima. O Eduardo isolou. Jogou pra cima, seu Flávio. Isolou um passe de precisão do William Santana pela esquerda. Ele tabelou com o Ítalo e tocou voltando para o Eduardo, que vinha chegando, mas descalibrado. Chutou mal. A bola saiu pela linha de fundo. Sem perigo para o Jefferson. Permanece um confiança, zero Itabaiana no placar de Casa das Tintas e também de Petramat. E atenção, torcedor do Brasil, torcida brasileira. Aqui em Rádio Jardal, emissora do grupo José Arinado de Oliveira para um Brasil de emoções com fundamental sergipano em evidência. Emissora, presidindo e comandada por José Arinado Filho. É, Zé, que o povo quer. Anote aí, Roberto Carioca. É, Zé, que o povo quer pra Pitu. Com o Pitu, o futebol fica muito mais azenha. Pitu informa o tempo, não para. E o futebol continua emocionando. Oito da noite, quarenta e sete minutos. Oito horas, quarenta e sete minutinhos para Petramat. Peças para tratores. Implementos agrícolas na Zó da Aranha. No zigue-zague da bola, no pique do jogo. O meu digital confirma tempo e placar. Jogados, trinta minutos cravados. Etapa inicial de jogo. No Paulo Barreto de Menezes, na emoção do nosso futebol. No placar da água, a mineral leve. A preferida dos sergipanos, a nós de torcedor do Brasil. Estar na frente, tem um gol de Ricardo Bueno. E trabalhando. Não tem nada. Olha o tricolor na falta cobrada. É, Matheus cruzou, subiu. Zagarão Melteu a testa. Jogou pra fora. O time tricolor desperdiçou a chance do gol de empate. Ô, seu Adel. Tricolor chegou assustando, hein, Adel? Isso mesmo, da cobrança de falta pelo Matheus. A cuca legal foi do central. O carã, a bola morreu lá na linha de fundo. Na jogada anterior, que ocasionou a falta, foi exatamente cartão amarelo aplicado para Fábio, volante da equipe proletária, numa informação de pizzaria e restaurante Janaína. No giro do placar, quero ouvir você, gigante. Libertadores da América, quarenta e quatro, seguro tempo, Rio de Janeiro, Botafogo estreia com derrota, Júnior Barranquilha três, Botafogo na sul-americana, o Lanús da Argentina empata, Cuiabá um, Lanús um, numa informação da farmácia Rodrigues, do nosso Givaldo Rodrigues, os medicamentos lá estão congelados. Rua Alagoas mil, trezentos e vinte e sete, administração de Valdo Rodrigues e Concorde Chevrolet, sua Chevrolet em Sergipe. No mundo da bola que gira, o futebol tem outra categoria, aqui na sua rádio. Jornal FM, noventa e um vírgula dez, vai final. Jornal FM, noventa e um vírgula, o futebol tem uma paixão nacional, futebol no jornal com outra categoria. Estamos caminhando na marca dos trinta e dois minutos de bola, rolando o primeiro tempo do jogo, segue placar de um para a confiança, Ricardo Bueno, moço, na camisa de número nove, fez um golaço, cara. Um para o dragão do barra industrial, zero para o time tricolor. O nosso campeão vai perdendo placar de um a zero, só é a primeira, cara, é a primeira dessa grande, dessa grande decisão. São duas das semifinais, lá vem o time do confiança com ele, Ricardo Bueno, domina brotando no campo de ataque, entregando para Fábio, Fábio girou para a perna esquerda, quem apareceu foi Rafael, Rafael tocou, a bola cruzou, a extensão lateral do campo foi parar nos pés de Diego, Ivo, vai cara, sobe, 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 Diego, entregando ali para a cura do Ítalo, Ítalo deixando para Betinho, Betinho faz a na circular, quem apareceu para aqui foi Ricardo Bueno, o craque, cara, camisa de número nove, é o capitão, cara, entregando para Júnior, Júnior domina, devolve para Ricardo Bueno, ele pisa na bola, gira para dentro, entregando para Rafael, de Rafael para Betinho, Betinho levanta a cabeça, tocou no corredor, servindo para Ricardo Bueno, ele de primeira, quem apareceu foi Ítalo, Ítalo tentou na cavadinha, a procura do Riquelmo, dominou na cara do gol, a bola bateu no gramado, ganhou pela cidade, se perdeu pela linha de fundo, ó o Flávio Lima, se o Riquelmo fosse mais rapidinho, tinha metido no barbante, Flávio. Tinha sim, foi em profundidade para ele, veio pelo alto, a bola saiu pela linha de fundo, o Riquelmo ainda tentou, mas escorregou, é tiro de retorno para o Tricolor cobrar. Um, confiança, zero Itabaiana, abracendo a Jaelson e Rivanda de Sombras, material de construção e também o rei, o rei do pré-moldado, da Laje, vibrando com a sua narração, Mário, Jaelson e Rivanda de Sombras, pré-moldados. Um abraço para todos os que estão ouvindo a gente, futebol emoção no rádio, é com um escrete de ouro. Casa das Tintas, quem pinta, pinta aqui. Não embale na emoção desse futebol torcedor, lá vem o confiança com o Riquelmo, entregando para Betinho e Betinho para Ítalo, Ítalo faz ela se escolar, que apareceu notado, foi ele, foi o Eduardo, capricha, cara, quem sabe agora vai me dar o cruzamento, pisou na bola, puxou para a perna direita, entregando para Betinho, Betinho levantou, apareceu por ali Fábio, ele devolveu a procura do Ítalo, tocou errado, a bola foi parada nos pés do lateral do ítalo do Zinho do Itabaiana, bateu forte, bateu prensada, foi derrubada, pediu a falta, o árbitro mandou seguir, a bola foi parada nos pés do Betinho, lá vem o time de confiança, entregando para Diego Ivo, tem zagueiro para zagueiro, que apareceu por ali foi Fábio, Fábio domina na categoria do Grande Ciclo, brotando no campo de ataque, entregando para Riquelmo, Riquelmo dominou, foi puxado, pediu a falta, o árbitro mandou seguir, o árbitro mandou seguir, a bola vem parar nos pés do Rony, ganando ali um zagueiro do time do Itabaiana, entregando aqui a procura do Cauã, Cauã dominou, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, levantou a cabeça na cavadinha, a procura do Matheus, Diego Ivo, subiu meteu a testa nela, ela vem parar nos pés do Índio, de muito longe, levantou a cabeça, disparou, a bomba, ela bateu na rede, na bochecha, pelo lado de fora, essa quase que entra, Adel. Isso mesmo, esse chute forte aí de Wendel, camisa 16 da equipe Tricolor, tentou o canto direito do arqueiro Jefferson, ela bateu na bochecha da rede, pelo lado de fora, olha que a gente está, viu, informando, Pitu, e também conosco, a Tacarejo Cintos e Fazenda. Antes do giro do placar, quero ouvir informações, Roberto Carioca, onde você está, Roberto Carioca? Aqui acompanhando a movimentação da torcida, Mário, um detalhe, pelas minhas anotações, é a última vez que o Confiança fez um gol do Itabaiana, foi no 1x1 do estadual de 2022, dois anos após, quatro jogos depois, Confiança volta a marcar, e o detalhe, bateu a chance, não fez, o artilheiro do Confiança, Bueno, pra mim o Godeiro chegou atrasado, hein, dragão a zero, para o Cital Ocular, Supermercado São Miguel, e pro esporte a marca campeã, em matéria esportiva, dragão a zero, cena. Este Roberto Carioca, torcedor mais bem formado, repórter esportivo do Brasil, e atenção torcida brasileira, você está ouvindo a Rádio Jardim, emissora do grupo José Arinaldo Oliveira, para um Brasil de emoções, com a presidência e a administração de José Arinaldo Filho, para Pitu, com Pitu, o futebol fica muito mais zenha, Pitu informa, o tempo não para, e o futebol continua emocionando. Oito da noite e cinquenta e três minutos, oito horas e cinquenta e três minutinhos, para Concórdia e Amarra, em Aracaju, no Siqueira Campos e no Barra Industrial, no interior, em Itabaiana e Nossa Senhora da Glória, no zig-zag da bola no pique do jogo, o meu digital confirma tempo e placar. Jogados, trinta e sete minutos, cravados, etapa inicial de jogo, no Paulo Barreto de Menezes, na emoção do nosso futebol, no placar, no placar de Assomise, Associação dos Oficiais Militares de Sergipe, anote torcedor do Brasil, está vencendo, tem um gol de Ricardo Bueno, Libertadores, começou mal, o Botafogo perdeu na estreia em casa, Atlético Júnior Barranquilha da Colômbia três, Botafogo um, jogo encerrado, encerrado também, Nacional do Uruguai dois, Libertado Paraguai zero, o Anchipato do Peru um, estudiante da Argentina um, jogos encerrados, Libertadores da América, informando, Concorde Chevrolet, Sua Chevrolet, Sergipe, Autopeça Xavier, plantão vinte e quatro horas. Na velocidade desenfreada do tempo, no ritmo frenético do futebol, a rádio de maior expressão é a minha, a sua, a nossa. Eu nasci pra te emocionar, torcedor do começo de futebol, fala, Bel. Lhe pergunto, aquele ali não é a cama de gato, não, é? A famosa cama de gato, cara. Pois é, e não é cartão amarelo, não, é? Bom, lá na minha peladinha eu daria cartão amarelo pra ele, cara. Pois é, meu velho, lamentável. Ficou só no cartãozinho de crédito, né, Adel? Só no cartãozinho de crédito. Paulo Júnior, depois do gol, tive confiança, puxou o freio de mão, cara. Também, né, também ficou esperando um pouco mais a equipe do Itabaiana, que sentiu, no primeiro momento, o impacto, começa a voltar a ter espaço. Agora, sinto a falta, rapaz, do camisa 10 do Itabaiana. O Itabaiana não deu sorte essa temporada, né? O Marcelinho tá sumidaço do jogo, o jogo tem se concentrado mais. Opa, pegou ali, hein? O Wendel agora chegou e vai ser penalizado com um cartãozinho amarelo, cara. Eu acho que não, viu? O Fábio nem cheat. Agora, se o Júnior não cai, ia pra dentro do gol, viu, Paulo Júnior? Tomou uma pressão ali, tá tomando uma pressão, mas até o momento, o Fábio diz que não tô nem aí. Tá igual aquela música, tô nem aí, tô nem aí. O mesmo critério, né, cara? Ele tá adotando os mesmos critérios. Tá aí, então, pra você, torcedor. E o Júnior ali, se o Júnior não cai, cara, ia parar dentro do gol com o bolo e tudo, né? Que critério, Mário. Mas aí... Tanto ia ficar botando pano, pano quente, meu velho. Aí não foi critério, não, né? Porque se ele... É o critério de não dar o cartão, né, pra um pra outro, né, cara? Ah, tá. Porque, por exemplo, se ele passa, se ele foi derrubado e ia pra uma jogada, era uma falta passiva de cartão, sim, né? Bom, falta perigosa aqui de lado direito. É falta, torcedor, fora do time da confiança. Eduardo na cobrança. É falta para você ligado conosco no pique do futebol aqui, bem perto da gente, lado direito. Eduardo, de perna trocada. Vai colocar dentro da área, vai pintar o drone proletário pra cima do time tricolor. Capricha, garotão, se for pro gol, me chama que eu vou. Autoriza o árbitro. Eduardo caminha lentamente, correu, bate o nele lá, vai na viajou na marca do segundo, o pau sai do gol. Jefferson meteu o saco nele, ela fazendo perigo. Ela sobrou para o Ítalo. Nossa senhora, cara! Ô, Flávio Lima! Dá um puxavão com o teu nele nesse cara, Flávio Lima! Quem sou eu, rapaz? Deixa o rapaz jogar a bola. Nossa senhora, que coisa feia, cara! Ridículo o chute do Ítalo. Lá vem o tricolor com ele, com o Wendel. Brotando no canto de ataque, foi atropelado, pedia falta o árbitro, mandou seguir, vem junto, pelo time de confiança. Domina na categoria que vem perto da gente, corredor. Quem apareceu foi Riquelmo. Ele tentou, fez a graça, devolvendo para Riquelmo. Riquelmo, sassaricou, deixando para Ricardo Loueiro. De Ricardo na procura dele, de Willian Santana. Abriu com o passo, sai ali, Gabriel Caran, zagueirão do time, tricolor. Faça o perigo, bateu para frente. Lá vem Matheus, o capitão tricolor. Nossa senhora, Matheus, saiu com o lado de tudo. O árbitro de cima de lance, marcando o lateral para o time de confiança. E atenção, torcedor do Brasil. Torcedor brasileira. Este sinalzinho eletrônico, você conhece, você confia, da Rádio Jornal, emissora do Grupo José Arinado de Oliveira, para um Brasil de emoções com o futebol sergipano em evidência, para a Concorde Chevrolet. Sua Chevrolet em Sergipe, na Avenida Gonçalo, Hollenberg Leite, mil quinhentos e um, BR-235, KM4, saída de Iracaju e também em Itabaiana. Concorde Chevrolet informa, o tempo não para. E o futebol continua emocionando. Oito da noite e cinquenta e oito minutos para a Água Mineral Leve. A melhor água de Sergipe, a preferida dos sergipanos. No zigue-zague da bola no pique do jogo. O meu digital confirma tempo e placa. Jogados, quarenta e um minutos cravados, etapa inicial de jogo, no Paulo Barreto de Menezes, na emoção do nosso futebol, no placar do restaurante e pizzaria Janaína, tradição, qualidade e sabor. Anote, torcedor do Brasil. Está vencendo, tem um gol de Ricardo Bueno. Copa Verde, Copa Verde, lá em Belém do Pará, o Clássico, Pai Sanduí Remo, está zero a zero. Campeonato do Rio Grande do Norte, ABC zero, Globo zero. Em Natal, América um, Potiguá zero. Uma informação de Legilá, administradora de imóveis, o Orquizalel, duzentos e noventa. No Salgado Filha, administração, doutor Ivan Soares, farmácia Rodrigues, do Givaldo Rodrigues, o Alagoas mil trezentos e vinte e sete e autopeça, Xavier Plantão, vinte e quatro horas. Novo embalo do futebol sergipano. A bola continua circulando e você ligado na grande liderança esportiva do Brasil. Eu nasci pra te emocionar, torcedor, agora um sufoco do time do Confiança, cara. Betinho sentiu, viu? Betinho sentiu, tá saindo aqui. Ele sentiu. O goleiro Jefferson, tá caído ali do gramado, vai ser atendido pelo departamento médico. Eu acho que não dá mais para o Betinho, viu? Betinho, ele já saiu depois desse lance, dessa paralisação. Dá entender que o jogador está sentindo e deve ser substituído, pode pintar André Lima no jogo. Já entrou, já entrou o André Lima já. O Betinho, assim que ele sentiu a fisgada na coxa, ele mandou um aceno ali para a comissão técnica que prontamente chamou o André Lima. Agora, veja a falta de critério do árbitro mais uma vez. Teve um lance ali que o jogador de Itabaena caiu, ele deu sequência, disse que não houve a falta, o Confiança saía para o ataque, ele paralisou para atender o jogador. Se ele paralisou, houve a falta. Então, assim, o Fabio está meio que perdido no jogo. Olha o escanteio, Mário. É tênis canciada para o tricolor, torcedor. No ataque, ele vai caprichar, capricha a cara para pintar aí o tricolor. A Bahiana subiu mais alto, cabeceou, testou errado. A bola veio direto para a linha de fundo. No placar de Pitu continua, Proletários, na frente o Dragão, 1x0 em cima do tricolor. Futebol, emoção do rádio. É com um escrate de ouro. Assumize, associação dos oficiais militares de Sergipe. Vem, sentime, Assumize. Afinal de contas, juntos, somos fortes e unidos. Nós podemos. No embalo, em emoção desse futebol para você ligado. Sempre em nome do Hospital Ocular. É excelência em oftalmologia, lá no bairro São José, no centro da capital sergipana. Pois não. Cinco minutos. Vamos ao cinquenta. Está aí para você, torcedor. Achei pouco, viu, Mário? Achei pouco. Muitas paralisações, muitos atendimentos médicos. O goleiro, logo no começo da partida, a um minuto, ficou mais de dois minutos inatendido pelo departamento médico. Teve umas quatro a cinco paralisações. O Matheus também. Achei pouco, cinco minutos. Lá vem o time de confiança com Ricardo Bueno entregando para Fábio. Fábio passou pelo primeiro, levanta a cabeça, tocou a procura do Ítalo. Perdeu o contato, devolveu para Fábio. Fábio domina aqui, apareceu foi ele, André Lima. Ele domina na categoria, deixando para Ricardo Bueno. Vai, Ricardo, sobe, cara. De Ricardo para Júnior. Júnior tocou, deixando para André Lima. Ele gira para dentro. Vem, Riquelmo. Tentou, fez a graça, fez o drible. Passou pelo primeiro. Foi atropelado, pediu a falta e a torcida tricolor ficou na bronca. Oh, Flávio Lima. Isso foi falta, Flávio Lima. O Riquelmo está ali reclamando que recebeu uma mão no rosto, mas ele foi empurrado. O árbitro marcou falta, que vai ser cobrada da intermediária. Não é frontal, mas leva um certo perigo ao goleiro do tricolor da Serra, o Jefferson. Um confiança, zero Itabaiana, no placar de Assomise e também da farmácia Rodrigues. 46 cravados, vamos aos 50, torcedor. Só o primeiro tempo, porque o segundo tempo tem muito mais emoções. Pois é, falta para o time do confiança, é de muito longe. Ítalo, ao seu lado, André Lima. Capricha, garotão. Capricha, vai pintar o drone proletário. Vem coisa boa por aí. Ítalo bateu, procurando o segundo pau, subiu ele. Caramba, meteu a testa, jogou contra o patrimônio, jogou para fora. É tudo escanteado, Flávio. É verdade, foi providencial, viu, Mário? O Diego Ivo vinha chegando pronto para testar. Se o Gabriel Caram não manda para a linha de fundo, seria o segundo do confiança. Esquinado, setor esquerdo de ataque, na cobrança, meia dúzia, Eduardo. Todo mundo ligado no pique do futebol, torcedor. É tudo escanteado para o time de confiança, vai pintar o drone proletário. Pra cima do tricolor, Eduardo, já autorizado, correu, batonela, bola, viajou na marca do pênalti. Subiu ali, Gabriel Caram, meteu a cabeça dela, fazendo perigo. Rechaça, a zaga, o tricolor, a bola sem perda de perolinha, lateral. Lateral para o confiança no campo de ataque, tem pressa. Tem pressa porque está vencendo o placar de 1 a 0, todo mundo ligado no pique. Nessa festa especial, torcedor, você está ouvindo a Rádio Jordão. Essa emissora que não te deixa na mão, é a emoção da semifinal. Da semifinal do campeonato, o sergipano. Lateral, já cobrado, vem André Lima, dominou. Quem apareceu foi ele, foi o Rafael. Rafael domina. Na categoria, na cavadinha ali, a procura do Riquelmo. Riquelmo não foi a bola, bateu no gramado com velocidade. Foi parar nos pés de Rony. De Rony, nossa senhora, cara. Rony meteu na canhota. O Cauã patinou na grama. A bola se perdeu. Peralinha, lateral, lateral para o time de confiança. Já cobrado, a procura do André Lima. Entregando para Diego Ivo, grandalhão, zagueiro desengonçado. O zagueirão de zagueiro para zagueiro, quem apareceu foi Eduardo do outro lado. Eduardo domina, puja para a perna direita, gira de um lado para outro. Entregando o Coutinho, se vira para Rafael. Rafael recebe a pressão ali dele, do Matheus. Jogou para cima, a procura do Inês, até na bola. Bateu no gramado, se perdeu. Peralinha, lateral. Lateral para o Tricolor, o time de perdida, gente. Cauã, com ela nas mãos, entregando ali a procura do grandalhão. Vitão, Vitão, mergulhou, caiu, pediu a foto, árbitro em cima do lance, marcando a foto para o time de Tricolor, 48 o torcedor, 48 minutos cavados em seu primeiro tempo. Mário Dudu, nosso Domingão, está mandando aquele abraço, Dudu Ferreira, viu, está ligado em você. Aquele abraço para o Dudu lá na Cidade de Alia Branca. Olha o Tricolor, cara, à procura dele de Wendel, a bola correu muito. Se perdeu, Peralinha, lateral, já dá para sentir algumas reclamações por parte da torcida Tricolor, cara. A torcida Tricolor não está gostando do que está vendo. Olha o time do Confiança através de William Santana, melhor do que ele foi, Rony. Entregando para Cauã, de Cauã para Vitão, Vitão domina, protege, gira para dentro, dá um tapinha arrasante. Quem apareceu para ele foi o Baixão, ele do uso. Quem apareceu foi ele, foi o Gabriel Caran. Gira para dentro, deixando para Rony, Rony domina aqui bem perto da gente, brotando no campo de ataque. Lá vai o time Tricolor, entregando a procura do Matheus, Matheus tentou abrir o compasso, essa bola se perdeu, Peralinha, lateral, vai lateral para o time do Itabaiana. 49 minutos, 49 minutos cravados, estamos por conta da arbitragem. Lateral para o Tricolor, já cobrado na procura do Matheus, Matheus domina, gira para dentro, tocou errada, Matheus. Jogou para fora, a torcida fica na branca com o Matheus. 49 e 30, o árbitro já olhou para o seu cronômetro. Vai finalizar esse primeiro tempo, teremos aí um segundo tempo de muitas emoções. Lateral já cobrado na procura de William Santana, não foi, subiu ele. André Lima meteu a cabeça agora sim, olha o Santana aqui, no contra-gope, dominou na categoria. Tocou no corredor à procura do Ricardo Bueno, olha o time de confiança. Ricardo dominou, girou para dentro, disparou a pampa. Espaaou o Mangorão Jefferson. Que defesa fantástica do Jefferson, Flávio. Olha, artilheiro que tem cheiro de gol, é isso, meu amigo. Ricardo Bueno recebeu a bola no contra-ataque. Aqui a intermediária chutou forte, mas o Jefferson, bem colocado na linguagem popular, fez aquela ponte, evitando que seria o segundo gol do confiança. Esquinado, setor esquerdo de ataque, Ítalo na cobrança. Que defesa fantástica do Jefferson. Deixou para o Eduardo, Eduardo cobrou nela. Na procura do pênalti, subiu o Degui, virou que ele foi um saqueirão, sobrou para o André Lima. Nossa, André Lima, nossa sim, olha. Ô Flávio, pelo amor de Deus, quer levar esse cara lá para o Centro Esportivo Mário Inês? Não, 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 tá bom. Leve lá para o freio, para o listado. Que pezinho descalibrado, né? Tá, pezinho torto, né, cara? Ô André, olha pra cá. Ali foi o três dedos enganchado. Quando nesses atistantes levanta o braço, apita o árbitro. Final de primeiro tempo, vitória parcial do time de confiança. Lá embaixo, os craques, o microfone, dois craques chegam mais. Bem, jogadores da equipe do confiança, também do Itabaiana, já vão descendo por aqui. Flávio, eu vou segurando a onda aqui para você, viu? Deixa eu pintar aqui para que a gente possa ouvir alguns atletas do confiança. Enquanto o nosso Flávio, que está lá da outra banda, né, lá do outro lado, ele possa também participar aqui conosco dentro da nossa jornada, entrevistando alguns atletas. Só bem aqui, tá chegando por aqui o Diego Ivo, zagueiro da equipe proletária. Nós vamos ouvir aqui, porque o bloco defensivo também fez o seu trabalho. Diego, primeiro tempo, resultado, favorecendo a equipe proletária. O que fazer na segunda etapa? Manter a concentração, jogo difícil. A equipe indireita é muito incisiva, então a gente tem que continuar marcando forte. E quando a gente tiver oportunidade, tem que matar o jogo. Esse aí é o Diego Ivo, galera brasileira. Tá pintando aqui também o camisa de número 5. Ô, Fábio, deixa eu ver aqui. O experiente William Santana tá chegando por aqui. Ajudou bastante ali no setor ofensivo. A experiência prevalece muito no jogo como esse. Com certeza. Estamos completos hoje, né, o Bueno voltou. E mostra porque é o nosso centroavante, o chileiro. Nossa equipe tá fazendo um grande jogo. Saiu na frente, estamos sabendo jogar pela equipe do Itabaiana, a equipe chata. Vamos concentrar porque falta 45 desse jogo, pra que nós possamos sair daqui com uma pequena vantagem. Essa aí é o William Santana do microfone da sua Rádio Jornal em 91,3. Cadê, Flávio? Eu estou por aqui me aproximando. A equipe tricolor praticamente toda no vestiário. O técnico Ailton Silva não chamou nenhum do banco de reservas. Saindo ali, o último atleta do tricolor da Serra. Vamos ver se dá pra gente ouvi-lo aqui no microfone da 91,3, Jornal FM. Jornal FM. Por que é de ouro? Pode parar o Adel aí. Deixa eu ver aqui o jogador do Itabaiana que está sendo aqui agora. É o número 3. E o Gabriel aí, cadê, cara? Gabriel, sua avaliação nessa primeira etapa do Jornal Boa Novo. Bom, partida muito boa nossa, bem disputada, competitiva. A gente entrou pra guerrear, tá fazendo isso muito bem. As chances claras todas foram nossas. Tivemos três já. Entrar pro segundo tempo focado que essa bola vai entrar. O pessoal tá reclamando da arbitragem? Bom, a arbitragem é algumas faltinhas, né? Marro jogo. Algumas faltas duvidosas ali que pra um lado dá e pro outro não. Mas a gente não tem que se importar com isso. Tem que voltar focado pro segundo tempo pra fazer uma boa partida. Valeu, obrigado pela atenção. E o Gabriel Caram, camisa 3 do tricolor da Serra, Adel. Muito bem, meu caro Flávio, destacando que o Confiança tem ainda do banco a disposição do técnico Gesso Guzmão, que chamou alguns atletas aqui. Não, o Bobinho aqui tá prevalecendo nesse exato momento. É um pré-aquecimento para a segunda etapa de jogadores que estão entregues ao departamento. Aliás, na parte do setor de reservas do Confiança. Tem 12 Pedro Paulo do arco. 4 Adalberto opção para a zaga. 8 André Lima já está no campo de jogo, substituindo o Betinho. 13 Rian, jogador que atua com uma ala direita. 15 John, que é zagueiro. 16 Rodrigo Souza, meia e volante. 17 Juan Nascimento, jogador emprestado pelo Vitória. Meia atacante. 19 Rafael Furtado, atacante. 20 Léo, atacante. 21 Gustavo, também atacante. Informando Pitu e Maca. E São Brás, pré-maldados, Flávio. Valeu Adel, como eu falei anteriormente, os atletas do banco do tricolor continuam aqui no gramado, fazendo aquele bobinho especial. E o técnico Ailton Silva, tem à disposição dele, Matheus Pelegrini, camisa 1, Chiquinho 2, Duda 5, Tiago Papel, camisa meia dúzia, Léo Carvalho 7, Matheus Prado 15, Jupe 17, Tiago Souza 18, Neném 20, Cleiton 25, Edinho 27 e 28 para Berg. Informando Petra Mac e também Atacarejo Sítios, Fazendas e Pet Shop e Assomis e Adel. Muito bem, nesse primeiro tempo, dois jogadores do Confiança receberam cartões. O Fábio, camisa 5 e o 9, atacante, autor do gol proletário, Ricardo Bueno, no momento da comemoração, numa informação de Hospital Oculá, Atacarejo Sítios e Fazenda. E Petra Mac e Flávio. Olha aí, pela equipe tricolor, pelo que anotei, o Endel, camisa 16, recebeu cartão amarelo e também o treinador de goleiros, informando o Casa das Tintas e Menta Palhinha. Fim de papo, uma informação de Pitô e Maca, São Brás Promaldados, Menta Palhinha e Casa das Tintas. Em nome de Colégio Sã Bernardi, em nome também de São Brás, Prémaldados, o Rei da Lague de Sergipe, Farmácia Rodrigues, Retífica Vitória. Também de Hospital Oculá, Atacarejo Sítios e Fazenda, Pizzaria e Restaurante Janaína, do Campo de Jogo, o cara da voz metálica, Flávio Lima. E ele, Adel Ribeiro. Passando a bola pra quem, Flávio? Devolvendo o som pra ele, que emocionou na primeira etapa e tem mais emoções. Na segunda, o narrador que emociona. Muito bem, tivemos aí os trabalhos. Ouvimos aí, Adel Ribeiro e Flávio Lima, os nossos repórteres. Antes do Paulo Júnior, é hora do recreio. Rapaziada, já está no venciário. Eu vou convocar o maior e melhor plantonista do rádio esportivo do Nordeste do Brasil. Paraíso gigante! Intervalo de jogo, confiança 1x0 diante do Itabaiana. Você curtiu o primeiro tempo aqui com Mário Senna, o narrador que emociona. Emissora presidida e comandada por José Arinaldo de Oliveira Filho, que anuncia, sábado, tem Sergipe Lagarto no Batistão. Quem vai transmitir é Dilson Souza, o explosão do Brasil. E no domingo, confiança Itabaiana no Batistão. Mário Senna, o que emociona, transmite. Olha aí, jogo já encerrado pela Libertadores. Rio de Janeiro, Atlético Júnior Barranquilha da Colômbia 3. Botafogo 1, também já encerrado. Nacional do Uruguai 2, Libertado Paraguai 0. Juan Chipato do Chile 1, Estudiantes da Argentina 1. Jajás 9 e meia, Fluminense joga em Lima. Contra o Alianza Lima e o Palmeiras 9 e meia. Em Buenos Aires, contra o São Lourenço. Na Libertadores, encerrado. Cuiabá 1, Lanús da Argentina 1, também encerrado. Raio Juliano da Venezuela 0, Danube do Uruguai 2. Neste momento, Fortaleza vence por 1 a 0. O esportivo Trinidense em Assunção, 1 a 0. Um gol de Tiago Galhardo. Em nome de Concordia Marra, sua melhor concessionária de moto de Sergipe. Autopeça Xavier, plantão 24 horas. Alô, Xavier. Alô, Reginaldo. Água Mineral Leve, a mais vendida, a melhor, a preferida dos sergipanos. Mandando abraço para Alberto Carvalho, que é torcedor do Confiança. Concordia Chevrolet, sua Chevrolet em Sergipe. Pitú, tem coisa melhor do que o Bessoutime ganhando? Tem. Comemora a vitória com Pituzinha. Farmácia Rodrigues, do nosso Givaldo Rodrigues. O governo Lula aumentou os preços dos medicamentos, mas Rodrigão mantém com congelamento. Reajuste zero na farmácia Rodrigues, o Alagoas, mil trezentos e vinte e sete. Legilado, administrador de imóveis, a número um. O Orquisa Leal, duzentos e noventa. No Salgado Filho, do proletário, doutor Ivan Soares. Em nome também do Atacarejo, cintos e fazendas de Pet Shop, Avenida Oswaldo Aranha dois cinco dois. O empreendimento Emmanuel Franco Filho. Supermercado São Miguel Barateiro Siqueira Campos, o Alagoas, três nove três. Do empresário Antônio Assumis e Associação dos Oficiales Militares Sergipe. Um abraço para o coronel Adriano Reis e o vice-capitão Ezequiel. Você tem na Rádio Jornal um show de comunicação. Agora, quem vem aí pra comentar, um para o Confiança, zero para o time do Itabaiana. Confiança quebrou um jejum de mais de dois anos que eu não marcava e marcou. Análise e opinião é do grande talento da comunicação esportiva do Rádio do Brasil. É, Paulo, fala em nome da Casa das Tintas. Chegou o show de prêmios Casa das Tintas. Agora, você compra, recebe os cupons e concorra a dezenas de prêmios. Casa das Tintas, quem pinta, pinta aqui. Um abraço para o proletário Fernandinho Paulinho. Bom, final do primeiro tempo, um a zero para a equipe do Confiança e o futebol. Tecnicamente, não tivemos um super jogo, mas um jogo disputado, pegado. Muitas faltas. O começo, o Itabaiana um pouco melhor, porque pelo menos tinha uma organização, tinha mais jogadores no campo. O Ailton Silva tentou isso e pelo menos nesses minutos iniciais conseguiu encaixar melhor o futebol. o Confiança com dificuldade na série de bola, justamente pela falta de um jogador que pensasse um pouco mais no jogo. O time, quando tem a bola, os jogadores abrem para o lado direito, para o lado esquerdo. Mas, enfim, o Ricardo Boeira tem voltado bastante para tentar fazer com que o Confiança crie alguma coisa. Mas quem teve a chance inicial de abrir o placar foi a equipe do Itabaiana. Na primeira jogada trabalhada, com troca de passos, envolvendo o sistema defensivo aqui do Confiança pelo lado esquerdo, juntamente com o Matheus, ele recebeu praticamente na pequena área. Só que na hora que ele se preparava para a finalização, a bola caiu no pé direito e aí foi fraquinho. Nas mãos do goleiro Jefferson, da Associação Desportiva Confiança. O Itabaiana teve a chance, nesse momento, de abrir o placar. Confiança com dificuldades, não conseguia chegar em potes alguma. O Itabaiano é um pouco mais presente na defesa do dragão do bairro industrial. Mas aí vem a presença de quem é diferenciado. Apesar da bola não chegar, apesar dele ter que, muitas vezes, vir buscar a bola no meio campo, no primeiro momento que o Confiança conseguiu uma troca de passos aqui pelo lado direito, é, Riquelmo, a presença do Júnior. O Riquelmo tocou para o Ricardo Bueno. A defesa do Itabaiana estava bem postada, só que aí vem a inteligência de quem sabe. E quem sabe bater na bola. Quem jogou futebol, aí muitas pessoas podem dizer, ah, o goleiro falhou. Falhou, na minha visão, não falhou. É o méritos do atacante. O Ricardo Bueno, ele bate chapado, tirando do goleiro. A impressão é que a bola vai para fora, mas só que ela faz uma curva, ela fecha. Quando o goleiro vai nela, um abraço. Foi o que aconteceu. 24 minutos do primeiro tempo, Ricardo Bueno. Na primeira oportunidade clara do Confiança, ele não perdoou. Mandou para o furo da rede e Mário Senna emocionou. E atenção que vamos repetir o gol. A jornada se novas, não, não, não. Mário Senna. Olha o tipo de Confiança na pressão com ele. Riquelmo dominou, tocou. A procura do Ricardo Bueno, puxou para a perna esquerda. Disparou a bomba, emocionou. Confiança na pressão. Adivinha de quem torcerou. Gol. Tô dragando o bar industrial. Do dragão, do bairro, do morro. De Deus e do povo. E para mim a emoção. Gostoso torcedor é narrar esse sentimento que vem de dentro. Pelo nosso dragão do bar industrial. Ricardo Bueno. O moço da camisa 9. Artilheiro. É isso que ele sabe fazer. Recebeu com a ajuda do Riquelmo. Puxou para a perna esquerda. Deu um torpedo rasante. Ela tristou na trave direita. Beijando assim, ó. Na. Na. E foi morrendo fundo do barbante. Na marca dos 25 minutos de bola rolando. Primeiro tempo do jogo. Um para o Confiança. Um para o Dragão. O barril industrial zero. Para o Tricolor. Porque gol a grande emoção de um futebol paixão. Torcedor. Então explode coração. Na maior felicidade. Flávio Lima. Você descreveu com precisão. Ricardo Bueno tem cheiro de gol. Numa descida rápida aqui pela direita do ataque do Confiança. Ele recebeu em profundidade do Riquelmo. Puxou para o pé esquerdo como você me disse. Dentro da grande área. Percebeu um canto direito do goleiro Jefferson. E tocou lá na trave do canto direito. O Jefferson se esticou. Se esticou, mas não alcançou. Artilheiro tem cheiro de gol. Ricardo Bueno marca o primeiro gol na arena do Paulo Barreto de Menezes. Agora no placar tá lá. Confiança. Um Ricardo Bueno, camisa nove. Itabaiana. Zero. Paulo Júnior. Bom, chegou nos pés de quem sabe. Ele não perdoou. Primeira oportunidade de confiança. Mandou pro fundo da rede. Confiança deu uma melhorada após esse gol. E logo depois, aos cinco minutos, teve a chance novamente de ampliar. Troca de passos. Eduardo perdeu um bom momento pro Dragão do Bairro Industrial. O time do Itabaiana sentiu o impacto do gol. Somente após os 30 minutos foi que a equipe se reequilibrou na partida e voltou a incomodar o Confiança, criando algumas oportunidades. Falta cobrada aqui pelo lado esquerdo. O zagueiro Rony subiu mais do que a zaga e testou. O goleiro do Confiança tirou com os olhos. Porque se vai dentro, um abraço. Depois, aos 35 minutos, o Endel arriscou de fora da área. A bola bateu na rede pelo lado de fora. A torcida já vibrava o gol de empate da equipe. Mas, pra sorte proletária, a bola bateu na rede pelo lado de fora. Depois, aos 42 minutos, tricolou. Teve a chance do empate. Matheus perdeu novamente uma grande oportunidade. 44, novamente de Rony. O Confiança, eu comentava antes daqui com os companheiros. Confiança tem uma dificuldade de bola parada. Não consegue ganhar uma bola pelo alto. E, novamente, o Rony testava. Só que a bola, desta vez, passou um pouco distante da meta. Mas o Itabaiana chegou a incomodar. E já nos acréscimos, aos 49 minutos, o William Santana puxa o contra-ataque aqui pelo lado direito. Mete pro Ricardo Bueno. Confiança teve a chance de ampliar. O Ítalo abriu, mas o Ricardo arriscou o chute. Novamente, um chute perigoso, traiçoeiro, obrigando o goleiro da equipe do Itabaiana a fazer uma grande intervenção, salvando o que poderia ser mais um do time proletário. Confiança perdeu o Betinho. Sentiu alguma fisgada ali na coxa. Entrou o Léo Lima no meio-campo da equipe de Confiança. Particularmente, eu gosto mais do Léo Lima do que propriamente do Betinho. Enfim, vamos ver, então, como vai. Nada definido. O jogo tá aí aberto. O Itabaiana vem com tudo pro segundo tempo. Confiança sabe que não pode também se acomodar no resultado, achando que 1x0 é um placar que dê tranquilidade e se acomode no jogo. sabe que o Itabaiana vai partir com tudo pra cima pra buscar o empate e a virada. Pois não. Olha, o técnico Ailton Silva, do tricolor da Serra, faz a alteração no intervalo. Tirou Marcelinho, camisa 10, coloca Jupi com a 17. Sai Marcelinho com a 10, entra Jupi com a 17, informando São Brás, pré-moldados, o Rei da Laje. Bom, eu falava isso, né? O Marcelinho, mais uma vez, não entrou em campo. Por esse motivo, a mudança. Vai começar o segundo tempo e emoção é com ele aqui na Jornal. Muito bem, ouvimos então Paulo Júnior, jovem talento do Rádio Esportivo do Brasil. Tudo pronto, torcedor. A bola vai rolar no segundo tempo. Teremos aí 45 minutos, mais os acréscimos de muita emoção nesse segundo tempo. Autoriza o árbitro, bola rolando. Eu nasci pra te emocionar, torcendo no começo de futebol. Bola rolando, autoriza o árbitro. E quando a bola rola, a Jornal não enrola. Eu corro atrás dela. Olha, o time tricolor na pressão. Vem ele, senhor na praia da Júnior, pela TES, a bola preparada no final da cante do time. Vem o Jupi. Ele não vinha na categoria, o tricolor. Tocou a procura do camuão. Opa! Atropelaram o Cauã, o árbitro em cima do lance. Foi falta por aí, Flávio Lima. Foi falta sim. Júnior, camisa dois, cometeu uma falta. Praticamente, eu escotei, viu? Só que um pouquinho mais pra dentro do gramado vai ser... Vai choverar na área do goleiro Jefferson, do confiança. Um, confiança, zero Itabaiana. Matheus, o craque Matheus, o capitão tricolor. Vai pintar o drone, tricolor pra cima do dragão, torcedor. Com um minuto de bola rolando na pressão, tricolor, que quer o gol de empate. É decisão, torcedor. É semifinal do campeão sergipano. Daí sairá o grande finalista, o vice-campeão sergipano da temporada. O árbitro vai lá, conversa com um, conversa com o outro. Fica só no cartãozinho de crédito, cara. Fica aquele agarra, agarra, aquele pega, pega dentro da área. Ah, Matheus já autorizado, correu, bateu nela, a bola viajou na marca do pênalti. Subiu o zaga, meteu a testa, faz o perigo. Recharça a zaga do time, proletário. Mas ela vem parar nos pés de chupir, ele domina na categoria, borotando no campo de ataque, entregando coitinha. Ali a procura do moço Calvão, bateu prensada, bateu forte. A bola explodiu ali em cima do Júnior. Se perdeu, perolinha lateral. Lateral para o time, tricolou, que tem pressa. Lateral já cobrado ali, a procura dele. Do grande, ele é um camiseta, é o chute não, cara. O seu companheiro bateu forte, bateu a prensa na bola. Se perdeu, perolinha de fundo. É tiro de retorno para o time de confiança. Na marca dos dois minutos de bola rolando, torcedor. Dois minutinhos de bola rolando, segundo tempo de jogo. Lá vem o time proletário, lá vem ele, o Diego Ivo. Dominando na categoria, grande, a lanzaquera, o Zé Gonçalves. Ele tocou a procura de quem? André Lima. Ele domina, quem apareceu do outro lado foi Rafael. Tocou o rasante. Lá vai Rafael do Mirano. Ele levanta a marcação, ninguém apareceu. Ele levanta a cabeça, tentou bater o forte ali, a procura de quem? A procura do Inês Santana, melhor do que ele foi, Rony. Zagueirão do time tricolou, meteu a cabeça na ela, fazendo perigo. A bola bateu, ele vai ter parado nos pés dele do Riquelmo. Riquelmo abriu o compasso, perdeu o contato. Tentou, fez a graça, fez o drible. Tocou para ele, vem para que vem, o time tricolou. Faça o perigo, rechaça ali na categoria. Brotando já no campo de ataque, tocou no corredor. Rafael, zagueirão do time proletário, acabando com a festa entregando para Riquelmo. De Riquelmo para Júnior, de Júnior para Riquelmo. Riquelmo dominou, nossa senhora, cara. Atropelaram o Riquelmo. Ô Flávio, essa foi bem pertinho aí, você viu, Flávio. E foi, e cartão amarelo, viu, Adé, pode complementar, Adé. Cartão amarelo para o camisa 4 do tricolor Rony, que chegou com a perna esticada, meu amigo. E atingiu lá o jogador do confiança, o árbitro já foi para cima com o cartão amarelo. Também é um choque de um Fusquinha com a carreta. Nossa senhora, cara. O Rony é um guarda-roupa que eu vou te contar, né? E o Riquelmo? Uma formiga. Uma formiga e ainda mais perdeu as forças. Perdeu o cabelo, perdeu a força. Segunda dela, descortou o cabelo, é mesmo que sanção, cara. Perdeu a força. Perdeu as forças. Futebol emoção no rádio, é com uma escrata de ouro. Oferecimento de Pitu. Tem coisa melhor do que ver o seu time ganhando? Tem? Comemora a vitória com Pituzinha. Com Pitu, o futebol fica mais resenha. No embalo e na emoção desse futebol, torcendo vocês ao fim da Rádio Jornal. Emissora do grupo José Arinaldo Oliveira para o Brasil de emoções. É emissora, presidida e comandada por José Arinaldo, filho. É Zé que o povo quer. Anote aí você, torcedor. É Zé que o povo quer. Para você ligado nessa festa especial maravilhosa. Todo mundo ligado em nome do Colégio São Bernardo. Matricula o seu filho no Colégio São Bernardo e dê para ele um futuro garantido. É, o Colégio São Bernardo está construindo uma nova história. Direção de Wilson Nunes. Conosco também, restaurante e pizzaria Janaína. Tem tradição, qualidade e sabor. No aeroporto, na Francisco Porto e na Orlinha da Atalaia. E para São Brás, pre-moldados, o rei da laje. Para você curtir o Dibotão, torcedor. Todo mundo ligado e curtindo. Eu digo, futebol é emoção no rádio. É com um scratch de ouro. Atacarejo, Sítios e Fazenda e Pet Shop. Distribuidor exclusivo dos produtos Nutrina. Avenida Oswaldo Aranha, dois cinco dois. Não embale na emoção. Olha o time tricolou ele. Rony meteu a cabeça entregando para Matheus. Matheus levanta a cabeça e tocou a procura do Gustavo. Nossa senhora, se não Matheus. Aí você mata o Gustavo do coração. De raiva, cara. A bola foi para a mansão entre as mãos. O goleiro já afiou o time proletário que está jogando e entregando para Rafael. Vai, Rafael sobe. Fala, gigante. Mandando um abraço especial para toda a galera que está nos ouvindo. Agora o mototaxista, torcedor do Sergipe Clem Wilson. Um abraço para Clem Wilson, torcedor do Sergipe Flamengo. Está ligado na jornal. Mandando um abraço para você, ele é fã do Maricena. Um abraço aí para o Clem Wilson. Aquele abraço especial também para o Beto, o taxista que está ouvindo a gente. Eu acredito que o Beto deve estar dormindo, viu, gigante. O Beto não está ouvindo a gente, não. Deve estar dormindo, cara. Dormindo o quê, Rafael? Ele está mais acordado do que tudo. Será, cara? Claro, ele, seu filho da carne do sol, com seus 88. Beto já passou aos 50, cara. Beto já chegou aos 50, já não? Quem? 66. Olha, pelo que é mais fácil o Beto fazer o seguinte. A estratégia que ele me disse. Ele fica... Ele liga e desliga o rádio. Liga e desliga. Não aguenta a pressão, não é, cara? Não está aguentando. Ele liga... Que torcedor é esse, cara? Ele liga e desliga, só para ver o resultado. Que torcedor é esse, cara? Tem que fazer como o Kaká, ligado o tempo todo. Eu já disse a você, rapaz. Kaká é bom de murro. Ele ainda vai fazer um estrago em você. Legal, viu? Eu não digo nada para você, gigante. E atenção, torcedor da Brasileira. Bom detalhe, aqui na parte de trás do gol dos vestiários, Léo e Juan Nascimento no aquecimento, solicitado pelo técnico Géssico Cosmão. Olha a confiança. Valeu. Lá vem o time de confiança com ele. Brotando no campo de ataque, levanta a cabeça na cara do gol. Bateu rasante. Emocionou. Conciência. Adivinha de quem torcedor? Adivinha de quem torcedor? Do dragão, do dragão, magião do barro industrial. Do dragão, do bairro e do morro. De Deus e do povo e da minha emoção. Jogada muito rápida. Apareceu como um relâmpago. Júnior. Júnior. O moço da camisa de número dois. Dominou e invadiu. Deu um tapa arrasante. Desprezando a gorduchinha. Ela foi morrer no fundo do barbante. Na mar, cravada nos sete minutos de bola rolando. O dragão amplia. Um, dois, para o dragão, Machão do barro industrial zero para o time tricolou. Por quê? Com a grande emoção de um futebol paixão. Então explode coração. Na maior felicidade, seu Adel. A bola no meio foi lançada rapidamente, pegando a velocidade do Júnior. A à direita da equipe proletária. Ele disparou lá pelo lado direito. Penetrou na grande área. Não desistiu. Na saída do goleiro. Ele deu um leve, suave toque. Acabou tocando, inclusive, no zagueiro da equipe do Itabaiana. Ela desviou e a bola veio batendo na bochecha do lado direito do arqueiro Jefferson da equipe tricolor. Agora, galera brasileira, no placar de pitudo e pizzaria e restaurante Janaína. E atacarejo, sítios e fazenda, está lá. Confiança. Então, Itabaiana zero. No marca, o gol de número, o gol de número cento e vinte e nove do campeonato sergipano. Décimo oitavo do confiança, está aí. Confiança dois, Itabaiana zero. Confiança passou dois anos sem marcar. Quando marca, marca logo dois por enquanto. Dois para o confiança. Zero para o Itabaiana. Na informação da legisla, administradora de imóveis. A número um de Sergipe. Farmácia Rodrigo, do nosso Divaldo Rodrigues. O Alagoas, mil trezentos e vinte e sete. E auto peça, Xavier, plantão, vinte e quatro horas. Esse dragão está mais que demais. Está indo além da minha emoção. Fala, seu madame. E o detalhe, mantendo o resultado, é a segunda vitória por dois a zero. Sob o comando do técnico Gerson Guzmão. Aqui mesmo, no Paulo Barreto de Menezes. Paulo Zúnio, esse dragão aproveitou a oportunidade, Paulo Zúnio. É verdade. Agora, méritos para o jogador Júnior, lateral. Agora, o marcador dele não pode ficar só acompanhando. Ele deu um tapa na bola, foi levando, foi levando, foi levando. Quando o cara levantou a cabeça, ele bateu o cruzado. Resvalou e meteu no fundo da rede. Belo gol do confiança, importante. Itabaiana voltou para o segundo tempo, acesíssimo, em busca de um empate. Mas acabou tomando uma ducha, né? Tomando o segundo. O tricolor vai ter que se rearrumar para tentar aí, né? Diminuir e incendiar o jogo. Olha o dragão. Lá vem o dragão com ele. Riquelmo. Melhor do que ele foi acabando, quis brincadeira, fazendo perigo. A bola se esprendeu o pirâmide de fundo. Ô, seu Adel. É filho escanteado por aí, seu Adel. Sinalzinho eletrônico, torcedor. Eu giro o placar campeão do Scrat. E daqui a pouquinho para o alvo ser ligado conosco no pique do futebol. É filho escanteado para o time de confiança. Tem pressa. Ítalo. O macrinho, bom de bola. Ítalo vai lá. Capricha, garotão. Se for para o gol, me chama que eu vou. Vai pintar o drone. Proletário para cima do time tricolor. O dragão já vence pela placar de 2 a 0. Essa é a primeira da grande semifinal, torcedor. Desce o confronto. Vai sair um dos finalistas. Ítalo já autorizado pelo árbitro. Vai pintar o drone. Proletário para cima. Tricolor correu. Ítalo. Bateu na goruzinha. Bateu na marca do pênalti. Subiu o zagarão. Meteu a testa fazendo perigão. Subiu para o Riquelmo. Para a perna esquerda. Chamou para o Bale. Dribou. Tentou. Na cavadinha. No segundo pau. A procura do William Santana. Dominou. Bateu forte. Bateu apressada. Bale explodiu o adversário. Sobre o parão da Lima. Mas parou, 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 parou. O Adel. O que foi que aconteceu por aí, seu Adel? Deu impedimento. Impedimento na jogada. Impedimento do William Santana. 2 a 0 o dragão. Mantém-se aí, portanto, na liderança do jogo. No informação de menta, Baleia. E atenção, torcedor do Brasil. Aqui, Rá do Jordão. Emissora do Grupo José Arinaldo de Oliveira para o Brasil de Emoções com o Futebol Sergipano em Evidência. Emissora presidida e comandada por José Arinaldo Filho. Para Toledo Distribidor. Meu amigo, você vai construir. Você está reformando? Então, Toledo Distribidor. É referência e material para construção e também agropecuário. Tem de tudo para a sua obra. Toledo Distribidor tem material elétrico, hidráulico, ferragens, ferramentas e complementos. Toledo Distribidor. Rua Espírito Santo. 747 no bairro Siqueira Campos, na Grande Aracaju. Toledo Distribidor informa, o tempo não para. E o futebol continua emocionando. Nove da noite e 36 minutos para Legislar. A administradora de imóveis, a número 1, Sergipe, na Urquise Leal, no Salgado Filho. No zigue-zague da bola, no pique do jogo. O meu digital confirma tempo e placar. Jogados, 12 minutos cravados, etapa complementar de jogo. No estádio Paulo Barreto de Menezes. Na emoção do nosso futebol. No placar, no placar da Casa das Cintas, quem pinta, pinta aqui. Anote, torcedor do Brasil. Está na frente, tem dois. Na Libertadores da América, primeiro tempo. Fluminense empata em zero a zero no Peru, contra o Aliança Lima. O Palmeiras na Argentina, zero a zero. Com o São Lourenço, sete minutos. Primeiro tempo. O placar dos dois jogos, zero a zero. Na informação de Góis Fleck e Escoções Terapêuticos de Magnéticos. Adquira o seu fale com Paulo Góis. Nove oito oito, zero nove, quarenta e três, treze. Você está ouvindo a melhor rádio de Sergipe. A rádio do futebol. Emissora que é comandada e presidida por José Arinaldo de Oliveira Filho. Na velocidade desenfreada do tempo, no ritmo frenético do futebol, a rádio de maior expressão é a minha, a sua, a nossa. A nossa. O FMI, noventa e um vírgula três, vai se não. Eu nasci pra te emocionar, chamou, falou. Olha, pra informar o técnico aí, o Tom Silva vai promover a alteração. Então, vai entrar Léo Carvalho, camisa sete, e vem o Cleiton, camisa vinte e cinco. Vamos ver quem sai na equipe tricolor. E pela confiança, dezenove, Léo, dezessete, Juan Nascimento, Juan, faz a sua estreia, vestindo a camisa do confiança. Olha, vai entrar o Rafael Furtado também, viu? Ricardo Bueno, viu, Adel? Sentiu a panturrilha. Por esse motivo, vai entrar o Rafael Furtado. Rafael tá por aí também? Dezenove, dezenove, Rafael Furtado. Dezenove tá por aí, pronto. Rafael Furtado. Pronto. O Léo ficou por aqui, viu, Paulinho? Léo Carvalho, no time de tamanho Léo Carvalho, e quem é o outro, hein, Flávio? O Juan também vai mudar, viu? Tá aqui também. Cleiton, Cleiton. Céssete, Adel. Cleiton, camisa de número vinte e cinco, no time tricolor. Tá aí, portanto, as informações dos nossos repórteres torcedor. Flávio Lime e Adel Ribeiro, que dupla fantástica. Ela vê o time tricolor com o Gabriel Caran. Brotando no campo de ataque, o time tricolor entregando aqui a procuradeira. O garotão, camiseta número quatorze é o Douglas. Douglas abriu com o passo. Passou ele. Vem Matheus Alvindo na categoria, girando. A pragoza com o beirão disparou. A bomba defendeu! Jeferson! Um torpedo do Jupi. Jeferson fez uma defesa fantástica. Flávio Lime. Meu amigo, que defesa. Defesaça. O Matheus tocou voltando para o Jupi em camisa dezessete que vinha. Ele tocou de chapa, meu amigo, no ângulo superior esquerdo do goleiro Jeferson, que como um gato, deu aquele tapa, evitando que seria o primeiro gol do Itabaiana. Que defesaça, Mário. Dois confiança. Um Itaba... Zero Itabaiana no placar da Imaga. Que defesa fantástica do Jeferson. Sentiu, Jeferson, né? Sentiu, tá pedindo atendimento médico. Tô naquela valorizada legal, né? Mas, enfim, o Confiança fez duas mudanças, né, Adel? É, Mário. Oi. Oi. Olha, eu vou trazer aqui a informação aqui. Tô sem escutar praticamente. Tô sem retorno praticamente. Trazendo aqui a informação, me permita. E vá desculpando aí os companheiros. No Confiança, dezessete, Juan. Juan Nascimento. Entrou no lugar de William Santana, que saiu com a ONS. Juan Nascimento tem a dezessete. Dezenove, Rafael Furtado. No lugar de Ricardo Moen. Beleza. Tem a informação para você. Davi, um tricolor da pressão com o Rony. Agora foi rechaçada pelo time. Ele já ganhou do time do Confiança. Entregando aqui a procura dele. Vem Juan. Acabou de entrar. Entregando com o Alexandre para ele e para André Lima. Nossa Senhora, cara. Pintou a amarelinha. O Vitão aí foi... Pegou. De certa forma, né? Até que... Já batizou o Juan. Vitão. Boba, né, cara? É uma foto da boba do meio de campo, cara. Vai pintar para você, torcedor. E atenção, torcida do Brasil. Aqui em Rádio Jornal. O Brasil de emoções com o futebol sergipano em evidência para Pitu. Com o Pitu, o futebol fica muito mais desenha. Pitu informa o tempo não para. E o futebol continua emocionando. Nove e quarenta. Nove da noite e quarenta minutinhos para a farmácia Rodrigues, que tem os medicamentos que tem cem por cento de eficácia no seu tratamento de saúde. Rua Alagoas, no Siqueira Campos. São trinta e cinco anos e bons serviços prestados ao povo de Sergipe. No pique, no zigue-zague da bola, no pique do jogo. O meu digital confirma tempo e placar. Jogados dezesseis minutos, cravados, etapa complementar do jogo. Estádio Paulo Barreto de Menezes, na emoção do nosso futebol. No placar de iguais, flex, colchões, terapêuticos e magnéticos. Jogos da Norte, torcedor do Brasil, está vencendo, tem dois, não tem nada. Libertadores da América segue, Aliança Lima zero, Fluminense zero, São Lourenço zero, Palmeiras zero. Nosso Beto Artista mandou dizer que está ligado sempre. Não desliga a hora nenhuma. Beto está feliz. Adeson, a esposa Ana Paula e o filho Artuzinho também ligados na jornal. E o Boroso lá no aeroporto, todo mundo está ligado na melhor. Uma informação de Pitu. Como é o nome do cara gigante? Boroso, Boroso. Boroso? Boroso lá no aeroporto, ele é seu fã, viu? E que nome é esse? Olha o time tricolou, cara. Dominou o PT, pressa. Nossa Senhora, que sarapateu de coruja, cara. Tipo de confiança, bateu cabeça. Vitão perdeu porque o Jefferson fez a defesa. Ô Flávio, que sarapateu de coruja foi esse aí, hein, Flávio Lima? Detalhe é que a bola veio quadrada, o Vitão tentou ajeitar. Quando ele matou para ajeitar para chutar, o Jefferson chegou e segurou a bola. Ô Adel, me diga uma coisa, cara. Você encontrou com o João da Gata hoje à noite por aqui, seu Adel? O que, meu filho? João da Gata. Já, sim, grande figura. Agora, lá de Campo do Brito, grande figura, o nosso querido João da Gata, torcedor proletário. Outro que está aqui também marcando presença é Marcelo, taxista. E também, manda um abraço aí para o João da Carlos Lambonceiro, viu? O João da Gata, toda vez que ele me encontra, sabe, Adel? Ele diz, ô Mário, tem visto o Adel Ribeiro, cara? Quase todos os finais de semana, ele diz. Manda um abraço apertado nele, que eu estou mandando. Tá certo, eu digo, eu vou dar o recado agora, não só não vou dar o abraço, cara. É verdade, então detalhe. Agora, pergunte se ele pinta o cabelo. Haja vela à toa, né, senhor Adel? Haja vela à toa, cara. Lá vem o tricolor, cara, com ele com o Douglas. Dominou, brotando no campo de ataque, cruzou a procura do Matheus, subiu em tua cabeça. Rafael jogou contra o Patrimônio, a bola bateu na rede pelo lado de fora. É pressão, tricolor pra cima do Dragão, Flávio Lima. Quase quatro, Rafael fazia contra, a bola bateu na canela, subiu, bateu na rede pelo lado por cima. Agora é esquinado, o Patricolor cobrar, setor direito de ataque. Matheus, já autorizado, correu, bateu nela, na marca do primeiro pau, subiu. Rafael meteu o soco nela, afastando o perigo, ela sobrou pro Matheus. O capitão tricolor, o craque Matheus, dominou, salsado e crotocou no corredor, procura do Dolor, dominou. Matheus em pé direito, cruzou na marca do primeiro pau, subiu. Vitão meteu a cabeça, afastando o perigo, sobrou pra ele. Gabriel, o cara disparou a bomba. Já se perdeu pela linha de fundo. O Júpita, mas que demais, quase, quase o gol tricolor, Flávio Lima. É operação sufoco, operação sufoco do tricolor agora. Uma bola chutada forte de fora, daqui na área. Esquinado, Mário. Lá vem tricolor na pressão. Ele, Matheus, apontado com certeza, o drone tricolor pra cima do gol, filha, seja autorizado, correu. Bateu nela, bala, vejou na marca do primeiro, subiu, zagueu, meteu a testa, ali foi o Ivo. Meteu a testa, afastando o perigo, ela sobrou aqui pra ele, para o garotão Douglas. No ping-pong, meteu a cabeça, se insiste, lá vem o tricolor, meteu, afasta o perigo, grandão Ivo. Vem Rony, meteu a cabeça no ping-pong, bateu no gramado, olha o time tricolor, bateu, na cara do gol, emocionou. E da Bahia, lá de mim, é torcedor, gol. O tricolor, tricolor, no bate e rebate, no ping-pong, ela bateu, goleiro já passou, arrabatando, deu um tapinha nela, mas ele, Gustavo, Gustavo Chutes, o moço da camisa de número 19, mandou para o futuro barbante, diminuindo, colocando fogo nesta fogueira. O tricolor tá vivo, o tricolor tá vivo, mais que demais, diminui, vai pegar fogo essa reta final desse jogo. Dois para o confiança, um para o tricolor, porque gol é a grande emoção de um futebol paixão. Então, explode coração, na maior felicidade, Flávio Lima. E no confiança tem Ricardo Bueno, que tem cheiro de gol, no Itabaiana tem Gustavo Chutes. É a operação sufoco, o Jefferson não é parede intransponível, no bate e rebate, na pequena área. O Gabriel Caran, tocou, o Jefferson, goleiro do confiança, defendeu, mas o Gustavo Chutes, como um bom centroavante, tava namorando com a linha divisória, só teve o trabalho de mandar para as redes o rebote do Jefferson. É o terceiro gol no Paulo Barreto, é o primeiro gol, o tricolor. Agora, no placar de São Brás, pré-moldados tá lá. Tem um, Gustavo Chutes. Tem dois. E é, ele é o artilheiro do campeonato, e todo jogo ele deixa a marca de artilheiro, ele tem oito gols marcados. Cento e trinta tem o campeonato, o seis de pano de futebol. É o décimo sexto do tricolor. Tá aí, dois confiança. Um Itabaiana, quem diga que o placar de dois a zero é o placar mais perigoso que tem. Tá aí, dois confiança. Um para Itabaiana, no informação de Pitu. Tem coisa melhor do que ver seu time ganhando, tem. Comemora a vitória. Com Pituzinha, com Pitu, o futebol fica muito uma resenha. E marca preços imbatíveis. Submercado do São Miguel, o barateiro do Siqueira Campos. A tanga vai voar, Mário Sena. Esse tricolor tá mais que demais. Tá além da minha imaginação, Paulo Júnior. O time do confiança parou, achando que dois a zero, a parada tava resolvida. Se você percebe, alguns jogadores do confiança tão caminhando em campo. Então, Ítalo é um deles. Não marca, não cria. E o confiança tá tomando o sofoco, porque o Itabaiana domina o meio campo. E a defesa tá se livrando, se virando do jeito que pode. Foi a operação realmente abafa. O goleiro Jefferson fez de tudo, mas não deu. O Itabaiana tá em cima, em busca do empate. Se o treinador Gerson Guzmão não mexer, não ajustar o meio campo, aí a coisa vai ficar complicada pro time proletário. Lá vem o tricolor, com ele, Gabriel Caran. Dominando na categoria, brotando ali, entregando a procura do goleiro Jefferson. O goleiro do time tricolor, cara. Agora acendeu de vez, cara, acendeu de vez a fogueira. Lá vem a pressão, que é o gol de empate. Lá vem ele, Gabriel Caran, na cavadinha. A procura do Gustavo Schultz subiu ali. Diego Ives, a grandeza do time de confiança, meteu a cabeça. Entregando para Juan. Juan Sassari, gol puxou pra gente, não fez o treinador. Saiu com o balde tudo. O árbitro em cima do lance, marcando o lateral para o time tricolor. Todo mundo ligado, eu digo, futebol é emoção no rádio. É como um escrate de ouro. Menta Palhinha, a bebida da torcida brasileira. Faça sua festa com Menta Palhinha. Menta Palhinha tem gostinho de amor. Não embale na emoção desse futebol, torcedor. Vocês só ouviram da Rádio Jornal. Essa é a missora que não te deixa na mão. Vocês só ouviram da emoção. No campeonato sergifano semifinal para a confiança Itabaiana. Na próxima, no próximo final de semana. Vamos conhecer os dois finalistas, torcedor. Quem vai para a final? Será o Lagarto? Será o Sergipe? Será a Itabaiana? Será a confiança? Lá vem o time tricolor com ele. Vem Douglas dominando, entregando aqui a procura. O seu governo bateu forte, bateu prensada. Afastando de perigo, a bola se perdeu, perolinha lateral. Lateral para o time do Itabaiana. Lateral para o tricolor. Douglas tem pressa. Tem pressa com as mãos. Se vinham na procura do Matheus. Subiu, Diego Invo meteu a cabeça nela, fazendo perigo. Ela parou nos pés de Matheus. Matheus girou para dentro, tocou o ar da bola, foi parar nos pés dele. Riquelmo. Olha o time de confiança, dá pressão. Riquelmo dominou. Feijou o drible. Passou para o primeiro, passou para o segundo. Atropelaram. Riquelmo abre o tempo em cima do Lúcio e marcou. Isso foi falta por aí, seu Adel. Foi falta sim. A falta praticada em cima dele. Do Riquelmo, camisa de número 7. Fábio na bola para a cobrança. Lá vem o time de confiança com o Júnior. Brotando no campo de ataque. Tem tanto desgraça, foi travado. Esse sinalzinho eletrônico, torcedor, você conhece, você confia. É o sinalzinho eletrônico da Rádio Jornal, emissora do Grupo José Adinaldo Oliveira. Para o Brasil de emoções, com o futebol sergipano em evidência. Para Pitu. Com Pitu, o futebol fica muito mais zenha. Pitu em forma, o tempo não para. E o futebol continua emocionando. Nove da noite, quarenta, agora cinquenta. Nove da noite, cinquenta minutos para a Somize, a Associação dos Oficiais Militares de Sergipe. No zigue-zague da bola, no pique do jogo. O meu digital, confirma, tempo e placar. Jogados, vinte e cinco minutos cravados, etapa complementar do jogo. No Paulo Barreto de Menezes, na emoção do nosso futebol. No placar da água, mineral leve. Anote, torcedor do Brasil. Tem dois. Só tem um, olha o tricolor, cara. Dominou, brotando no campo e de ataque, Gustavo, chute e se jogou para fora. Nossa Senhora, o Gustavo teve tudo para empatar no jogo. Jogou para fora, Flávio Lima. Não é bem, chutou para fora, ele chutou. Só que a bola bateu nas pernas do defensor do Confiança. E saiu pela linha de fundo, esquinado, setor direito de ataque. Olha a cobrança. Já cobrada pelo Matheus, subiu, o rapaz, aumentou a cabeça nela, fazendo perigo. Repressão, tricolor. Lá vem o time de confiança com o Juan. Bom de bola, garotinho, tentou na cavadinha ali, a procura do Hidro. Hidro não foi, me nota que ele foi o zagueirão ali do time do Itabaiana. A fazendo perigo de João para o Juan. João, elétrico, cara, driblou aqui, passou o primeiro primeiro. Levantou a cabeça na cavadinha. A procura do Hidro. Lá vem o time de confiança, vem na pressão. Ítalo tentou, fez a graça, foi travado, caiu, pide a falta. O árbitro em cima do lance, para e marcou. No giro do placar, quero ouvir você, gigante. O São Lourenço abriu o placar na Libertadores Romana. Agora de cabeça, São Lourenço, um Palmeiras, zero. Libertadores, o Fluminense está zero a zero com aliança no Peru. Numa informação de Pitú, Mário. Paulo Júnior, 27 minutos, 2 a 1. O bicho vai pegar, Paulo Júnior, nessa reta final, cara. O Itabaiana está em cima, né? Criando mais, o Confiança se livrando da bola. O treinador está demorando muito para mexer. Continua perdendo o meu campo. O Confiança está caminhando, né? Parece que cansou. Acabou o gás. Essa parada que o Confiança teve, não conseguiu deixar. Porque, por exemplo, o Itabaiana vem numa sequência. Você vê a velocidade do Itabaiana. O Confiança está jogando em ritmo de slow motion. E algumas peças não estão andando. Por esse motivo, o Itabaiana sempre chega com perigo na defesa proletária. Futebol emocional no rádio. É como a escrata de ouro. Casa das Tintas. Quem pinta, pinta aqui. No embale na emoção desse Futebol. Lá vem o tricolou. O cara no campo de ataque. A procura do Matheus. Já vim dar o cruzamento. Chegou, bateu forte. Bateu pressada. Vale explodiu ali. Vem no Riquelmo. Lá vem o time de confiança. Retomando ali, entregando. O Mário. Pois não. Vai vir mais correria para o Itabaiana. Vai entrar Thiago Souza com a 18. Beleza, cara. Você traz a informação daqui a pouco. Lá vem o Riquelmo. Na cavadinha a procura de ninguém, cara. Tentou ali o furtado. Não foi. A bola foi mansamente parar. Nas mãos do goleirão Jefferson. Do time tricolou. Que vem para cima. Que é o gol de empate. Esse tricolou está mais que demais, cara. Esse tricolou está mais que a minha emoção, torcedor. Viu aí mais um passe longo do Confiança? Não tem quem trabalha a bola no meu campo. Confiança está perdido da Silva. E o treinador não consegue mexer. Não consegue trocar passe. Os caras estão olhando. O Itabaiana só balançando a cabeça. O cara mandou ele trocar passe ali. Mas cadê? Ele nem vai, nem volta. Fica só ali, né? Tipo o Armandinho, o futebol clube. Futebol emoção no rádio. É como escraxia de ouro. Auto Peça Xavier, Plantão 24 Horas, Avenida Matadouro 92 e Heráclito Rollenberg 2100. No embalo e no emoção desse futebol, torcedor. Vocês estão ouvindo a Rádio Jornal, emissora líder em audiência. É a rádio que faz o futebol sergipano acontecer. Vocês estão ouvindo a grande semifinal entre Confiança e Itabaiana. No próximo final de semana, torcedor, teremos dois grandes jogos. Teremos Sergipe Lagarto no Batição no sábado. Teremos Confiança e Itabaiana no domingo. O bicho vai pegar, cara. Quem vai para a final? Não sei, cara. Não sei. O Mário. Oi. Olha aí, o árbitro recolheu duas latas, não sei se de cerveja ou de refrigerantes, que foram atadas no grado. E entregou o quarto árbitro e vai para a suma. E o Manu de Campo, lembrando que é do Itabaiana. É, cara. Pode até prejudicar o tricolor, né? O Mário. Ligado com a gente, Adalberto e sua esposa, Viviana. A esposa dele. Viviana e lá, no sapé, Itapuranga da ajuda. Um abraço especial para esse povo bom que gosta de ouvir a gente, cara. Lá vem o tricolor com ele, Corrone. Dominando na categoria e brotando no campo de ataque. Entregando ele, procurou seu companheiro. Pisou na bola, girou para dentro. Deu tapinha arrasando. Quem vem por aqui é Vitão. Vitão domina. Quem apareceu deixando para Gabriel Caram. Eu quero ouvir o Roberto Carioca. Onde você está, Roberto Carioca? Olha a cena aqui acompanhando a galera e a torcida pediu. Tiago, Tiago, Tiago. Ele, o carrasco do confiança no ano passado. Vem aí com a camisa 18. Tiago Santos e a próxima atração do Itabaiana. Que busca o empate. O cital ocular em nome também. Da retífica vitória. J.F.L. Foriados. E pró-esporte. Tiago, vem aí o carrasco do Dragão Fena. Lá vem para cima. O tricolor para cima do time de confiança. Olha ele aí, Gustavo Sultes. Dabido na categoria. Entregando, né? Procurando seu companheiro. Bastinho habilidoso. É o garotão. É o garotão Cleito. Cleito girou para dentro. Deixando para Vitão. De Vitão para Douglas. Douglas fez ela circular. Vem aqui o capitão Mateus. De Mateus para Cleito. Afasta o perigo. Rechaça a zaga do time de confiança. Ela vem para lá na espera. Mateus. Mateus domina o capitão. Ele fez um tapinha arrasante. Ele chame para o Douglas. Douglas devolveu para Mateus. Ele gira para dentro. Driblou primeiro na cavadinha. Deu um tapinha. Procurando o Léo Carvalho. Dabido na categoria. O tricolor faz a pressão. Afogando seu companheiro. Girou para dentro. Ele não fez o drible. Encarna marcação. Dentro. Abre o comparsa. Bala bateu no adversário. Sobra para ele. Toca a bola. Lá vem o time do tricolor. Com ele e com o Rony. Rony domina. Que apareceu. Foi Vitão. Abriu o comparsa. Chegando para Gabriel Caran. Vai Gabriel. Sobe cara. Sobe. Sobe. Sobe Gabriel. Gabriel dominou. Entregando aqui a procura do Douglas. Douglas levantou a cabeça. Que apareceu. Foi Mateus. Socou no vazio. Arrasante. Não que a brincadeira. Faça o perigo. Rechaça Eduardo. Lateral do time do Confio. Não se jogou para fora. A bola se perde. Pela linha lateral. Torcedor. Olha. E vai sair cena. O Wendel Barros com a dezesseis. Aplaudito pela torcida. Mais aplausos ainda para o Thiago Dezoito. Que acaba de entrar no Itabaiano. E agora o Molengo tem que o Calan deu para o Júnior. No segundo gol proletário. Não foi brincadeira. Dragão 2x1. Está caindo o tabu. Para a Esporte em Tamanigória. Matrião Esportivo. É com a loja do Netinho. E marca a cena. E atenção. Torcedor do Brasil. Torcida brasileira. Que rá do Jardão. Emissora do grupo José Arinaldo Oliveira. Para o Brasil de emoções com futebol. Sergipano em evidência. Emissora. Presidida e comandada por José Arinaldo Filho. É Zé que o povo quer. Anota aí carioca. É Zé que o povo quer. Para Pitu. Com o Pitu. Futebol vai ficar muito mais desenha. Pitu em fora. Meu giro já na placara para você. Porque é falta para o time Tricolor. E essa vai levar perigo. Aqui bem pertinho da gente. No corredor lá do direito. Vai pintar o drone Tricolor. Para cima do dragão. O Matheus. O moço Matheus. O capitão Tricolor. Capricha garotão. Se for para o gobi. Chama que eu vou. É falta perigosa. Vai pintar o drone Tricolor. Para cima do dragão. Goleiro no Jefferson preocupado. Correu. Matheus bateu na bola. Viajou. Na marca do segundo pau. Subiu o zagueiro. Meteu o testa. Faça o perigo. Diego Ivo meteu o testa. Faça o perigo. Mas ela sobrou para o Léo Carvalho. Acabou cometendo a falta em cima do camisa 3. Rafael do Confiança. Mário. Uma observação. De 10 bolas cruzadas aqui na área. Pequena ou grande área do Confiança. O Diego Ivo meu amigo. Tira de 10. Ele tira a 7. Olha o treinador do Confiança está ali. Observando. Eu não sei o que ele está esperando. Para não tirar a Ítalo do jogo. O Ítalo não consegue marcar. Não consegue criar. Fica só ali. O Confiança está jogando um jogador a menos. Parece que vai tirar viu Paulinho. Vai tirar. Porque não é possível uma coisa dessa. Olha o cara não marca. Não cria nada. O Confiança está tomando pressão. Olha. Culpa do senhor treinador. Porque o time de Confiança está com um jogador a menos. Literalmente. Mas enfim. Quando tomar o gol de empate ele muda. Tem alguém já? Chamou só para uma palavrinha. Uma palavrinha. O Adel. Já tem alguém na movimentação aí? Para entrar no lugar do ídolo Adel? Rapaz. Aqui estão todos do banco aqui atrás. Se movimentando? É. Todos eles. Agora quem vai? Só quando o técnico chamar. O Ítalo cara. O Ítalo só faz caminhar cara. O cara está. Ele está pedindo a Deus que o mundo se acabe empate. Eu não sei se você. Se você e Paulinho concordam. Eu acho que ele deu uma ratada. Em colocar Rafael Furtado. Que não está fazendo. burrufas nenhuma. Sequer se posiciona para receber a bola. Em vez de colocar o garoto Léo que se movimenta mais. Bom. A opção que ele tem. A única opção no meio campo. É o garoto Rodrigo. Né. É a única opção que o Confiança tem. Né. Para. Pelo menos. Você pode até me auxiliar. Para tentar. E recompor o meu campo da equipe proletária. Que está perdido da Silva. Você está colocando correto. Porque ele não só atua como meia. Como atua também como volante. E atenção. Torcedor do Brasil. Torceda brasileira. Aqui em Rádio Jardal. Emissora do Grupo José Arirado de Oliveira. Para o Brasil de emoções. Com o futebol sergipano em evidência. Para Pitu. Com o Pitu. O futebol fica muito mais azenha. Pitu em fora. Mas o tempo não para. E o futebol continua emocionando. Nove e cinquenta e nove. Nove da noite e cinquenta e nove minutinhos. Para você ligado em nome da água. Mineral leve. A melhor do Sergipe. A preferida dos sergipanos. No zigue-zague da bola. No pique do jogo. O meu digital confirma. Tempo e placar. Jogados. Trinta e cinco minutos. Cravados. Etapa complementar de jogo. No Paulo Barreto de Menezes. Na emoção do nosso futebol. Léo foi chamado. No placar de. Com as flecas colchões terapêuticas e magnéticos. Anote. Torcedor do Brasil. E o confiança. E o confiança. Tem dois. E trabalhando. Só tem um. Olha o tricolor na pressão. Bateu forte. Bateu apressada. E emocionou. E trabalhando. Atravim. Torcedor. Tricolor. Tricolor. Torcedor. No bat rebote. Numa confusão generalizada Num tiro escanteado Ela sobrou pra quem? Jupi, jupi O moço da camisa de número 17 Ele não perdeu tempo Mandou para o futuro barbante Na marca dos 32 minutos Tá tudo igual 2 para o Itabaiana Também para o time de confiança Torcedor, jupi, jupi É jupi que o tricolor Mandou para empatar o jogo Porque gol é a grande emoção de futebol paixão Então, explode coração Na maior felicidade Flávio Lima A galera de tricolor Está a loucura Aqui no Paulo Barreto de Menezes A cobrança de escanteio Desta vez O Diego Ivo não tirou No bate e rebate A bola sobrou para jupi Fora da pequena área Ele visou o canto esquerdo Do goleiro Jefferson E mandou no fundo das redes É o quarto gol no Paulo Barreto É o segundo gol tricolor Agora, no placar de Petra Magda Itabaiana Tem dois jupi Confiança Também tem dois, Mário Bi, jupi, marca o gol de número cento e trinta e um do campeonato sergipano Décimo sétimo do Itabaiana Tá tudo igual Placa dois a zero Um placar perigoso Todo mundo alerta Dois em Itabaiana Dois para o Confiança Na informação de Concorde Chevrolet Sua Chevrolet em Sergipe Autopeça Xavier Plantão 24 Horas Atacarejo, Sintos e Fazendas de Pet Shop Avenida Oswaldo Aranha 252 Empreendimento Tá tudo igual Mário Sena A tanga tá voando Mário É cara, futebol é bom por isso Futebol é bom por isso É porque são muitas as emoções Paulo Júnior, você cantou a pedra Paulo Júnior Era muito visível, muito visível, muito claro É o que me impressiona É que os caras lá embaixo Que são pagos pra isso Não enxergam Confiança tava pedindo pra tomar o gol É, o seu treinador demorou uma eternidade Não percebeu que o Riquelmo Já tava cansado Não tava acompanhando mais E principalmente o Ítalo Que era uma figura decorativa O tempo todo no jogo Ele só tirou Depois que tomou o gol de empate Bom Fazer o que? Foi avisado, né? A pedra tava cantada Tava muito clara O Itabaiana vai com tudo Se o Confiança não abrir o olho Vai tomar a virada Esse tricolou que é o gol da virada A cara lá Viu, tricolou com ele Corrone Entregando para Gustavo O chute Correu A procura do Thiago Sai do gol Cata firme O Marlon Fala Me pergunto uma pergunta ao Paulo Júnior Paulo, na sua variação O Itabaiana empatou mais Pelo cansaço do Confiança Ou pelo crescimento técnico? Olha, Confiança riu O time do Itabaiana Tá jogando Como se tivesse já decidido o campeonato O que tá faltando Confiança Tá sobrando do Itabaiana Muita vontade Agora, é inadmissível Uma equipe que ficou Vai tomar amarelo Vai ser expulso É Vai ser expulso E agora Salve-se quem puder De Paulo Júnior Mas sabe o que é isso? Eu não consigo entender Uma equipe que ficou Mais de 15 dias Só treinando E tá Vendo o Itabaiana jogar Correr Itabaiana tá com a vontade Como se hoje A fosse a decisão do campeonato E o Confiança tá apenas observando Sai o fato Pelo menos o jogador Mais aguerrido do Confiança No lance Que foi infeliz Ele foi na bola Acabou acertando o pé do jogador E recebeu o cartão amarelo Agora que a coisa ficou Mais complicada ainda pro Dragão Lá vem o tricolor, cara Estamos com 40 minutos Lembrando que é 16 Rodrigo E o 20 Léo já se encontram no gramado Lembrando também Que Betinho saiu Sentindo uma lesão Fato que vai complicar A vida do Dragão No segundo jogo É falta para o time tricolor Lá vem o Matheus Levantou o Cruzo Na mão Entra a gangueada Menino que deu furtado Meteu a cabeça Ela fazendo perigo Mas ela foi parar Nos pés de Léo Carvalho Lá vem o tricolor Na pressão Cruzo Tá fazendo perigo Insiste Vem na pressão Parou, parou, parou Estava em posição de impedimento E atenção Torcedor do Brasil Torcedor brasileira Aqui em Rádio Jornal Emissora do Grupo José Adinaldo Oliveira Para um Brasil de emoções Com o futebol São Gepanem em evidência Pra Pitú Com Pitú O futebol fica muito mais a senha Pitú informa O tempo não para E o futebol Continua emocionando Dez e cinco Dez da noite Cinco minutinhos Para a Concorde Chevrolet Seu Chevrolet Em Sergipe Na avenida Gonçalo Vallenberg Leite Mil quinhentos e um Da BR-235 KM4 Saída de Aracaju E também em Itabaiana No zig-zag da bola No pique do jogo O meu digital Confirma Tempo e placa Jogados Quarenta e um minutos Cravados Etapa complementar De jogo Estádio Paulo Barreto De Menezes Na emoção Do nosso futebol No placar De água mineral leve A preferida Do seu jeepano Zanotti Torcedor do vazio Tem dois Itabaiana O tricolor Também tem dois Torcedor Taça Libertadores Da América O Fluminense Recebe o primeiro gol Em Lima Serna Alianza Lima Um Fluminense Zero O São Lourenço Ganha do Palmeiras Por um a zero Os brasileiros Se perdem Os brasileiros Perdem nesta Quarta-feira Na Libertadores Na informação de Água mineral leve A mais vendida Preferida Dos sergipanos E também Da farmácia Rodrigues Do Divaldo Rodrigues O Alagoas Mil trezentos e vinte e sete No embalo do futebol Sergipano A bola continua Circulando E moçando Na grande liderança Esportiva do Brasil Jogar o FM Noventa e um Vírgula Dez Mais Que Nasci Pra te emocionar O torcedor Lá vem o time de confiança Na cavadinha Procura do Leão Tentou Bateu forte Bateu pressa Na bola O cibriu Deu Perolinha Lateral Lateral Para o time Tricolou Que tem pressa Tricolou Que é o gol da virada Aquela vem Tricolou Esse time é perigoso Esse time é tinhoso Através dele Vem o Carvalho E o Domino na categoria Entregando aqui A procura do Douglas Vai Douglas Sobe cara Já brotando no campo de ataque Lá vem o Tricolou Entregando para ele Para o Grandalhão Vitão Vitão Fez ela ser fraque Apareceu por ele Foi Cleito Cleito deu um tapinha Procura do Leão Carvalho Vai pintar o cruzamento Vai pintar o drone Tricolou Vem coisa boa por aí Torcelou Lá vem Cleito Sobe ele na categoria O time de confiança Está encolhido Meteu a cabeça Faça o perigo Rechaça a zaga Do time de confiança Mas o árbitro Em cima do lance Parou e marcou Foi falta por aí Flávio Lima Foi, foi, foi O Matheus Subiu forçando E derrubou O defensor do confiança Foi falta sim Bem marcada Quarenta e três Torcedor Quarenta e três minutos Cravado Segundo tempo de jogo Acredite torcedor O Dragão vencia Pelo placar de dois a zero Não suportou a pressão Já está tudo igual Empatada A partida empatada O grande clássico Domingo Nós vamos saber Quem vai para a grande final Ele o grande não Diego Ivo A procura do Furtado Não foi a minuto Que ele foi Douglas Pelo time Tricolou Já bateu para o fim Deixando para o Matheus Nossa senhora O Matheus fez uma graça ali Entregando lá Vem ele Vem o garotão Juan Deixando para o Furtado Furtado Domina Foi travado Pede a foto O árbitro Menos seguir Devolver para o Juan De Juan Procura do Rodrigo Rodrigo pisou na bola Puxou para a perna direita Entregando aqui A procura dele O de Eduardo Eduardo faz ela circular Que apareceu Foi Diego Ivo Grande Um zagueiro Desengonçado Ele deu um tapinha A procura do André Lima De André Para Rafael Toca a bola O time de confiança Já ultrapassando A linha Desorado do gramado Lá vem o dragão Brotando no campo De ataque entregando Ele procura o dedo O garotão Júnior De Júnior para Rafael Para você ligar Do torcedor 44 Torcedor 44 gravados Olha o time de confiança E fã da bola A bola foi para o lançamento Nas mãos do goleiro Jefferson do time Tricolor Que tem pressa Lá vem o Tricolor Paulo Júnior Lá vem o Tricolor Com ele Com o Gabriel Caramba Lá vem o time do Itabaiana Brotando no campo De ataque entregando Para Cleito Cleito faz ela circular Deixando para Rony Grandelão Zagueiro Desenvolçado Tricolor Ele gesticula Perde Forteira Oi Vamos ao 50 Lá vem o tempo Cara Vai o Tricolor Procurou Que vem o Douglas Vem pertinho Da gente Lá do direito Tocou no corredor Procurou Do Thiago Thiago Dominou Invadio Fez o Drib Vai para o fundo Para o final O acusamento Foi travado Pelo Rodrigo Tentou Abre o compasso O árbitro Mandou seguir Afasta o perigo Rechaça A zaga Do time de confiança De zagueiro Para o zagueiro A bola foi parar Nos pés dele De Gabriel Caran Eu digo para você Torcedor Futebol Emoção no rádio É como Esclate de ouro Colégio San Bernardi Matrículas abertas Construindo uma nova história Direção O Wilson Nunes Não embale Na emoção Nesse futebol Olha o time de confiança Com ele Gabriel Furtado Opa Na bola Cara Na bola O Cleito Sai Agora na bola Entregando para ele Para Vitão De Vitão Para Matheus Matheus de trezeza Para o corredor Do Gustavo Chuto Não foi Dominou Na categoria Dominou Falta Cara E essa vai levar Perigo O Matheus Foi atropelado Pelo Rafael Hábrido Em cima Do Luz Para Marcou Essa vai levar Perigo Flávio Limã Quase frontal Aqui é o goleiro Jefferson Que vai orientar O atraso Confiança Ali caído Esperando o que O atendimento médio Mas levantou já Vai ser uma falta Um pouco mais Para a esquerda Do goleiro Jefferson Que vai Formar a barreira Meu caro Mário E o Eduardo Está sentindo Cãibras Não consigo entender Mário Esse período De inatividade Do Confiança Não fez bem O time proletário Era o tempo De recuperar De condicionar Melhor jogadores O Confiança Está se arrastando Em campo Está terminando Está doido Para terminar Que a turma Está naquele gás Faltando É a falta Perigosa Para o Tricolor Matheus O capitão Tricolor Já autorizado Pelo árbitro Vai pintar Aquela emoção Um cara Capricha O Matheus Autorizado Pelo árbitro Vem Matheus Lentamente Dá aquela paradinha Deu aquela paradinha Na cavadinha Na marca do Pé Ontem subiu Zagueirão Meteu a cabeça No ping-pong Diego Ivo Afastando o perigo No ping-pong Vai no time Tricolor Diego Ivo Meteu a cabeça Sobou para o Matheus Bateu de primeira Bateu forte Bateu pressada Afastando o perigo Vem Vitão Dominou Vai no Tricolor Vitão de primeira Bateu Jogou para fora Vitão A bola na pequena Hora do Confiança É um teu no Zacuda Que impressão É muita emoção Paulo Júlio É um teu no Zacuda Que impressão É essa Tricolor Flávio Lima Meu amigo Pelo alto É com o Vitão Agora Olha lá Com o Diego Ivo 14 Do Confiança Na zaga Agora Por baixo Meu amigo Como diz o Paulo Júnior É um sufoco Viu A bola tem brasa Lá vem o time de confiança Procura dentro do Juan A bola bateu no Grimado O cabrinha furtado Subiu Meteu a cabeça No ping-pong Foi parar nos pés de Matheus Pelo time Tricolor Matheus e primeiro Você vem para Vitão Vitão está comandando Ele faz de tudo Gira para dentro Tocou para o seu golfeiro Bateu forte Bateu pressada Lá vem ele Vem Tiago Olha o time do Itabaiana Vem Tiago Dominando Entregando para Matheus Matheus e Petroca Tentou fez a graça Vez o Driba Bateu forte Bateu pressada Lateral para o time Tricolor Que vem pressa Lateral já cobrou Na procura do Thiago Subiu Digo Meteu a cabeça nela Entregando para André Lima De André Lima Para ele para o Portado Portado Novinho Girou para dentro Que apareceu Porque foi o garotinho Juan Juan Domina Tentou fez a graça Abre com o passe Já perdeu contato Com ela Bateu forte Bateu pressada Vem Vitão Um leão de chácara Esse Vitão Cara Tocou com a guerra Na hora Preparar nos pés De Rodrigo De Rodrigo Para Léo De Léo Para Júlio Toca a bola No time De Confiança Quarenta e oito Cravados Torcedor Quarenta e oito Minutos Cravados Segundo tempo Do jogo Dois para Itabaiano Dois para o time De Confiança Olha o Léo O Léo dominou Na categoria Fez o Drib Girou para o Driba Procurador Rodrigo De Rodrigo Para André Lima Tipo de Confiança Com o Bé Ameno Joga a bola Gira de um lado Para o outro Vem parar Aqui nos pés De Eduardo Eduardo Agora domina Ultrapassa a linha Dois para o Dramado Subiu Vai Sobe Sobe Na categoria Subiu Tocou Para o Furtado Abriu Com o Paxo Fez o Drib Passou Para o primeiro Dribando Com o dinheiro Deixando Com ele Com o Diego Ivo Toca a bola No time De Confiança Que apareceu Foi o Rodrigo Rodrigo Domina Fez o Drib Deixou Na sala Seu marcador Tocou No Tocou Errada Lá Vem Douglas Pelo Tricolor Entregando Para Matheus Olha Tricolor Na velocidade Esse time É perigoso Atinhoso Pra sorte Que Matheus Errou Passa Vem Para sorte Do time De Confiança Com ele Com o Júnior Entregando Para o Moço Léo Léo Domina Devolveu Para o Júnior Toca a bola Apareceu Para o André Lima Girou Para dentro Tocou De nada Para o que Apareceu Para o Furtado Abriu Com o Paxo Mateu Bateu Prensada Vem André Lima Para Do Furtado Na E depois De uma bola Bem trabalhada Da esquerda Para o centro Do centro Para O contra-ataque Do Confiança Aqui pelo lado esquerdo E Piton Juan Chutou Defesa Do goleiro Jefferson Que não quis conversa Botou a bola Para o Mato Porque o jogo É de campeonato 2 a 2 49 30 Torcedor 49 De força Para o time De confiança Pode ser o último Cartucho Paulo Júlio Pode ser o último Cartucho Paulo Júlio E essa falta Foi providencial Porque o confiança Tem a última bola Do jogo Porque o Itabaiana Está daquele jeito Está mais que demais Está acesíssimo Em busca Do terceiro gol Até porque Fez por onde Fez por merecer Treinador de confiança Dormiu em berço esplêndido Abriu o time Quando não poderia Abrir E fez mexidas Erradas também Então A gente bota na conta Do Jeff Do treinador Proletário Aqui também Vacilou Cochilou 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 Meu amigo Decisão Cachimbo cai É falta Para o time De confiança Pode ser o último Cartucho André Lima Ele se articula André Lima Chamou a atenção Ali do Juan Vai jogar dentro Vai pintar Vai pintar o drone Vai pintar o drone Proletário Correu André Bate Na bola Vejou Na marca Dobreiro Subiu Ali Zagrão Meteu A testa Nela É falta De ataque É falta Para o time Trícolos 50 Caravados Já não há tempo Para mais nada O árbitro pediu a bola Torcedor Levanta o braço A pinta final Do espetáculo Confiança Itabaiana Itabaiana Um jogão de bola Aqui O Paulo Barreto De Menezes O empate No grande clássico Lá embaixo Os craques O microfone Do escraque de ouro Chega mais Adel Bom Os atletas Do Confiança Estão no gramado Do Itabaiana Alguns já saindo Vamos ver se o Adel Já conseguiu Entrevistar alguém Do Confiança Adel É O Adel não está Bom Nós estamos por aqui Mário Vamos tentar ouvir Alguém do Itabaiana Já que O pessoal está saindo Por aqui Os atletas Se dirigindo Em direção Ao vestiário Tem atleta ali O Gustavo Schultz Está sentado ali No gramado O policiamento Fazendo a proteção Do Do Doar Do quarteto De arbitragem Cadê Adel Ribeiro Já está por aí Adel Não O Adel Não Pronto Vai Deixa eu só saber Alain É Desde esse jogo Para o segundo jogo De que forma Se programa o Confiança Já se representamos Está naturalmente Está naturalmente Em entrevista Mas nós vamos Acordar aqui Para que a gente Possa Trazer Essa informação Se pintar alguma coisa Aí viu Flávio Fica à vontade Viu Por aqui está o Camisa 14 Será que vai Para lá Conduzco aqui Cadê aqui Rapaz Olha o nome dele Doutor 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 Confiança A gente infelizmente Saiu Saiu perdendo o placar Tivemos que correr atrás E fomos felizes Buscamos Buscamos Lutamos Dar os parabéns A toda a equipe Todos que entraram no jogo Os companheiros Estavam lá de fora Também incentivando a gente O tempo todo A torcida que nos apoiou Bastante hoje Graças a Deus Costumamos buscar esse empate E o jogo ainda está aberto Douglas rapidamente O que acontece Que parece que é o terceiro Ou o segundo jogo Que o Itabaiana Sempre sai atrás Buscando o resultado É Infelizmente Futebol Futebol acontece Essas coisas mesmo Futebol Um dia a gente sai ganhando Outra vez a gente sai perdendo Mas o importante É não deixar de lutar O principal é não deixar de lutar E buscar os resultados Valeu Douglas Obrigado pela atenção Viu Adeus Chega aqui Vamos ouvir aqui Vamos ouvir aqui A gente sabe que vai ser Um grande jogo lá Espero que a gente faça Um melhor jogo Não fizemos um mau jogo Mas a gente pode fazer melhor Corrigir esses erros Que eu tenho certeza Que dentro de casa Com o apoio do nosso torcedor A gente vai mais forte Se Deus quiser Buscar essa classificação Esse aí é o zagueiro Diego Ivo Lembrando que Chega aqui rapidamente Jefferson Aqui ao lado do goleiro Jefferson Primeiro tempo exemplar Segundo tempo Acabou cedendo o impacto Exatamente Acho que ali Uma desplicência Da nossa Equipa Tomar esses dois gols A gente estava 2x0 Abriu uma vantagem boa E tomar esses dois gols Acho que é Inadmissível Aí essa ponta do goleiro Vacilando Vacilando Eles fazendo um a zero Vacilando 2x0 Interrompendo rapidamente Também é o Douglas Vou perguntar agora A você Com a sua experiência Sempre é o terceiro Ou o segundo jogo Que o Itabana sempre sai Atrás do marcador E tem que correr atrás Isso é ruim Para o equipe Matheus Com certeza Porque eu creio que Os jogos que nós saímos Na frente Foram contra equipes Consideradas grandes Primeiras divisões Vitória, esporte Ceará São equipes grandes Com uma folha salarial Muito alta E eles sentiram O peso Do trabalho De Virar o jogo E a gente veio Contra o Lagarto Saiu perdendo Agora esses dois a zero Novamente Saiu perdendo Mas o mais importante É que nós estamos focados Sabemos do potencial De cada um atleta Da comissão De todos Nessa torcida maravilhosa Que acompanha a gente E hoje Graças a Deus Apoiou mesmo Perdendo dois a zero Estava apoiando a gente Estava dando um incentivo Para a gente E a graças a Deus A gente buscou o empate E como o repórter Me perguntou ali Primeiro jogo em casa Dois a dois Eu falei que a gente Não tem casa A gente não jogou Na nossa casa ainda Porque Obrigado Lagarto Pelo campo Está cedendo o campo Para Itabaiana Mas É totalmente difícil Você não treinar no campo Não conhecer o gramado Só vir para jogo E cada jogo Que a gente vem aqui O gramado está diferente Mas não é desculpa Agora tem um grande jogo No bastão Que para mim é o campo neutro Também E agora a gente Quem erra menos lá E espero que o Itabaiana R- Está vencedor Valeu Matheus Obrigado Camisa Cadê você Adel Se tiver alguém pela frente Pode ir em frente Porque o Confiança já pintou Lá para o vestiário Aqui assim Perdeu cai fora Bem no jogo E aí claro E aí claro que jogando em casa Se gera uma estabilidade A gente tenta passar isso para os atletas Mas gera uma estabilidade Depois voltamos a ficar bem no jogo Começamos o segundo tempo Bem de novo Criando jogada Pressionando Uma bola Ocasional de novo Desvia na perna do nosso zagueiro Do nosso lateral E entra Você com 2 a 0 Contra um adversário forte A pressão da torcida Fica negativa Porque eles querem o resultado positivo A gente também quer E aí a gente Buscou Terminamos o jogo com 2 meias Praticamente ali O Cleito e o Vitão E 4 atacantes Que foi o Thiago O Gustavo O Jupi E o